Bom dia, Pop! Olha, estou mostrando as condições da nossa rua. Olha aquele senhor lá, ó. Ele que tem que tampar o próprio buraco da frente da casa dele pra ele passar, porque não tá mais passando nada. Olha! Olha como que tá a rua. Vê se tem condições de você andar aqui. Falam que é uma rua, né? Olha, o lixeiro tem que deixar o lixo ali pra subir na mão, porque não sobe, não passa mais carro aqui, olha. Isso aqui, quando chove, é uma enxurrada de água. Desce por aqui, ó. A valeta vem lá de cima, ó. Olha! Olha como que tá a rua cheia de mato. As pessoas colocam... Tá colocando pedra, tá colocando... caco de materiais de construção pra ver se consegue passar com o carro, olha. Dizem que é uma rua, olha. Pois é, tem que comprar tijolo, Pop! Olha! Pra colocar na rua, porque... se não, não passa. Olha! Cadê os nossos governantes que vêm aqui olhar por nós, porque nós estamos aqui, ó. Adeus dará, ó. Falam que é uma rua que foi asfaltada, né? Consta como um asfalto. Mas aqui não tem nada de asfalto, olha. Só mato, olha. Aqui tem bicho, peçonhento. Aqui tem ladrão, esconde as coisas aqui, ó. Meu Deus do céu! Isso aqui é uma rua, ó, Pop! Caraca! Dona Kelly, muito bom dia pra senhora e todos do Vila Arthur. Você que acompanha o programa do Pop, nesta segunda-feira, a gente começa o nosso programa. Agora são 10 horas e 37 minutos. Começamos com o jornalismo comunitário. Dando voz à comunidade, dando voz à população. Essa é a situação do bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Dona Kelly emprestou os seus dotes de repórter pra mostrar pra gente como, infelizmente, está a situação desta rua no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Prefeito Calil Baracate, secretário de obras Luiz Celso, equipe Gideão, todo esse pessoal que faz parte da Secretaria de Obras de Várzea Grande, nosso pedido o mais rápido possível para que algo seja feito neste bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Nas imagens aqui que está no telão, você que ligou a TV agora, a gente começou mostrando a situação em que está o bairro Vila Arthur. A gente começou dando bom dia, mas pra quem mora no Vila Arthur, em Várzea Grande, depois de uma chuva, como teve na madrugada, não foi tanto bom dia assim. Porque no tempo da seca é poeira, e no tempo da chuva é lama. Esse é o cenário vivenciado pelos moradores do bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Até o final desse programa, que vai até uma e meia da tarde, a gente pede encarecidamente, secretário Luiz Celso, dê-nos uma resposta, porque a gente sabe que aí tem bons trabalhadores, bons secretários como o senhor, que estão comprometidos com a população e não vai deixar manchar a gestão do prefeito, como está manchando essa rua do Vila Arthur, em Várzea Grande. É o nosso pedido na abertura do programa do POP, o programa de maior audiência da faixa horária, pedindo a Prefeitura Municipal de Várzea Grande para que traga uma resposta para esses moradores. Você também tem um problema no teu bairro? Manda no nosso próprio zap, que está na tela, 9699-6035. Pode mandar a tua mensagem e nós faremos questão de provocar quem pode resolver. Para você que nos acompanha, olha só, nós temos uma enxurrada de notícias para você que está nos acompanhando agora. E olha, no programa de hoje tem jornalismo comunitário, tem jornalismo policial, você vai conferir todos os detalhes. Você que está nos acompanhando agora pela rede Cidade Verde de Comunicação, pode aumentar o volume da tua TV, se quiser continuar fazendo os afazeres ali, lavando louça, limpando casa, continue conosco, porque eu juntamente com essa tripulação vamos deixar você bem informado. Faz o seguinte, comandante, na tela os principais destaques do programa de hoje. Vai! No rio Seputuba, um corpo já em estado avançado de decomposição foi encontrado por banhistas. De imediato, as autoridades foram acionadas. A Politec, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar se deslocaram até próximo ao local. A nossa equipe de portagem está na rodovia Eldercândia, que é a estrada da guia no sentido da guia para Cuiabá, onde mais um acidente nesse mesmo ponto, que dias atrás um aporte com focos foi registrado, dessa vez um homem esfaqueado. Pela segunda vez e no mesmo ponto, nesse sentido da guia para Cuiabá, um homem que, segundo ele, foi esfaqueado durante uma discussão de trânsito e a partir daquele momento ele perde o controle do seu veículo, que é um assaveiro, sobe em cima do canteiro, atravessa o canteiro no sentido contrário, desvia daquele poste que está logo ali à frente, enfrente um condomínio e desloca o portão de saída desse condomínio fechado. Está o rabecão aqui da Politec, mais policiais militares e muita gente aí na frente. Vocês estão vendo a fita zebrada. Olha só onde está o corpo deste rapaz que vocês veem aí na fotografia. Ele chama-se Daniel Almeida Amorim, 29 anos. O Daniel tem algumas passagens, pelo menos foi isso que a polícia disse, algumas passagens. A nossa equipe de portagem está na Vila Ipaz, no município de Vaisagrande, onde durante uma madrugada um boletim de ocorrência foi confeccionado na Polícia Judiciária Civil. Aqui na Vila Ipaz, você percebe pelas imagens do Cristian Barros que várias casas possuem sistemas para poder inibir ou dificultar o trabalho de um ladrão. Diversas casas que usam cercas elétricas, alarme, além de vídeo de segurança. Mesmo com toda esta segurança, uma residência que é um sobrado, na verdade, aqui na Vila Ipaz, ele acabou sendo invadido durante uma madrugada por volta da uma hora da manhã. Bandidos que tranquilamente passam pela Jânio Quadros, que é a avenida principal aqui do Ipaz, e viram nessa esquina que estamos. Ao virar essa esquina que estamos, duas pessoas descem. A pé, aqui por essa calçada, logo aqui à frente, eles vão caminhando. Chegam no alvo, numa casa toda fechada, onde não teria como saber, ali tem uma caminhonete. Ela é toda lacrada, mas teriam conhecimento da caminhonete ali existente. Pegaram, pularam o muro com a cerca elétrica, estouraram a porta da sala ou de algum compartimento desta casa e levaram a carteira e alguns pertences do proprietário que estava no piso de cima, dormindo e nada percebeu durante a ação criminosa. A nossa equipe de portagem está na Palmeiro Paz de Barros, a rotatória que dá acesso ao Parque Atalaia, em Cuiabá, onde durante o final de semana uma tragédia foi registrada. Um motociclista com garupa, que viria do sentido de Santo Antônio para Cuiabá, durante a conversão que dá acesso ao Parque Cuiabá e também à região do Parque Atalaia, um motociclista foi surpreendido por uma caminhonete Hilux. A partir do momento que eles caíram no chão, um daqueles que estaria ocupando a moto acabou sendo atingido pela caminhonete que passou por cima da cabeça do rapaz. Bom dia, Pop. Ah, vou mandar de novo outra reportagem para o senhor aí fazer a gentileza de circular essa matéria de novo. Estou aqui, ó, próximo à igreja Nossa Senhora do Guadalupe, precisamente na rua Presidente Nilo Peçanha, 305. A chuva de ontem à tarde, olha, arrancou de novo. Está arrancando o asfalto aqui, ó. Está uma vergonha. Olha, olha o coitado do carro para passar aqui, ó. Está ouvindo as pancadas nos buracos, ó. Está vendo? Isso é uma vergonha. Aqui na rua da minha casa, rua de Jacarandás, vazamento também. Aquele primeiro vazamento maior foi lá na rua dos Cedros. Na rua de cima. Esse aqui é só vinho, água, dia de água fica esse vazamento. Aí nas casas, a pessoa tem que ter, tem que ficar puxando com bomba, senão não saiba para a caixa. 30 feio aqui, hein. Mais de semana aqui essa água rodando aqui na rua. E vai embora para baixo, tá? Parecendo um rio, tá? Dá até para pescar aqui, tá? 30 feio, hein. Tem dois meses que tem 75, como fala que vai arrumando, arruma. Ó, e o povo para baixo ali faltando água. Você viu que nós temos o programa de hoje, né? Eu não prometo muitas histórias boas, mas histórias bem contadas no programa de hoje, dessa segunda-feira que só inicia a semana. Eu estou aqui com a equipe fenomenal, pronto para levar até a tua casa, tudo de bom e tudo de informação. No comando do áudio ali, está o Jair, comandando esse áudio com excelência aí, viu? O Iago é o dedo nervoso, aquele que solta todas as manchetes, as matérias que você vai acompanhar aí. O comandante ali enquadrando para eu falar tete a tete com a senhora e com o senhor. O vovô está ali posicionando e o Denis mandando em todo mundo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agora começar o nosso programa? Eu quero já falar de coisa boa, de notícia boa, que é o supermercado Bom Jesus. Isso mesmo. Hoje é dia de alegria e sabor na folia das frutas e verduras da rede de supermercados Bom Jesus. É hora de aproveitar as batucadas de ofertas para começar a semana com o pé direito, mergulhando em tudo que é fresquinho, da melhor qualidade. Corra para o supermercado Bom Jesus, mais próximo ou se preferir, peça no delivery, anote nosso número, 99949-9279. Na tela chega para cá, Paulo Sam, vem! Segunda-feira, começo de semana, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui no supermercado Bom Jesus. Porque quando chega a segunda-feira, olha só, é dia de frutas, verduras e legumes. E os nossos clientes estão aproveitando. Porque segunda-feira é dia de com você comprar barato. Então você que está assistindo o programa do Pop, aproveita, vem aproveitar frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho, tudo de qualidade e tudo com o menor preço. Quer ver algumas ofertas? Vem comigo! Banana Nanica, 4,99 o quilo. Banana da Terra, 8,99 o quilo. Banana Maçã, 8,99 o quilo. Mamão Formosa, 6,99 o quilo. Pocã, 10,99 o quilo. Limão, 3,99 o quilo. Melão, 5,99 o quilo. Abacate, 6,99 o quilo. Batata doce, 4,99 o quilo. E melancia, 2,99 o quilo. Lógico que tem muitas outras ofertas. Te esperando aqui na rede supermercado Bom Jesus, ainda mais que hoje é dia de frutas, verduras e legumes. Então você que está assistindo o programa do Pop, aproveita, passa no supermercado Bom Jesus mais próximo de você para você fazer suas compras da semana e abastecer sua geladeira de frutas, verduras e legumes. Rede supermercado Bom Jesus, você já sabe, é todo dia com você. É com vocês aí no Estúdio Varão! Valeu, Paulo San! Você quer mesmo aproveitar as melhores ofertas? Vai no supermercado Bom Jesus todo dia com você. O pessoal está me falando aqui, Caiô, tem ainda o Pedrão que está lá, essas letrinhas que aparecem na tela, é o Pedro, sabe? Ele que vai lá, digita tudo. O Vini está em contato com os nossos repórteres na rua, no Ao Vivo, então tem toda uma galera, a Gabi está ali, mandando nota à produção, recebendo a tua mensagem, você está mandando também aí no Pop Zap. Estou falando para você, tem um timaço, sem contar o nosso time de editores, uma galera toda proporcionando para você um programaço aqui nessa segunda-feira, neste início de semana. Agora eu já começo mais uma vez, eu realizo comunitário, mostrando mais uma situação. Coloca o Pop Zap na tela que chegou para a gente, no nosso contato de WhatsApp. Coloca na tela, isso é do bairro Morada do Sol, Rua Presidente Nilo Cuiabá. Quem mandou esse Pop Zap para a gente é o Benedito. O Benedito está reclamando, está mostrando a situação da quantidade de buracos no bairro Morada do Sol, nesta Rua Presidente Nilo. Eu quero ouvir a provocação do telespectador, que você também, que está aí espalhado por todo o estado de Mato Grosso, está nos acompanhando aí da programação da TV Cidade Verde, programa do Pop, você vai ver a situação que está a Rua Presidente Nilo. Está igual o queijo suíço, na tela, roda. Bom dia, Pop. Ah, vou mandar de novo outra reportagem para o senhor aí fazer a gentileza de circular essa matéria de novo. Estou aqui, próximo à igreja Nosso Senhor do Guadalupe, precisamente na rua Presidente Nilo Peçanha, 305. A chuva de ontem à tarde, olha, arrancou de novo. Está arrancando o asfalto aqui, está uma vergonha. Olha, olha o coitado do carro que passou aqui, está ouvindo as pancadas nos buracos. está vendo? Isso é uma vergonha. Espero que o senhor possa de novo circular, ventilar essa filmagem aí para ver se as autoridades tomam providência, né? Porque é um absurdo. Aí, de novo, não tem jeito. A gente tapa os buracos aqui, mas tem que ter uma massa asfáltica, não tem jeito. Aqui, como eu falei, olha só as condições aqui que está a coletagem de água e galeria fluvial. Está uma vergonha. O senhor está vendo aí, né? Aqui, passa um córrego. Vou mostrar de novo aqui. Olha só o perigo que está esse aqui. Esse aqui, olha só. Está abrindo buraco aqui na calçada do vizinho, entendeu? Por causa desse mundo de água que vem e não é coletado. É da rua, né? Olha só. O perigo que é isso aqui. Aqui tem outro problema, olha. Olha o buraco aqui na calçada. Lá está vendo, aí, olha, onde passa a galeria coletada de água. Mas ninguém toma providência, está vendo? Senhor Benedito, não só vamos rodar o teu vídeo novamente, como o senhor mostrou aí a situação que está nessa rua Presidente Nilo, mas como? Vamos também até o local para mostrar. Troca essa imagem do senhor Benedito para a imagem ao vivo que nós temos. Uma equipe, olha só, senhor Benedito, estamos com uma equipe aí no teu bairro, na tua rua, para mostrar e provocar o poder público para que possa ter uma solução o mais rápido possível. Quem está por lá é ele, a revelação da TV Está de Verde. Alexandre, conta para a gente o que está acontecendo aí na rua Presidente Nilo, Alexandre. Bom dia, Caio, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo programa do Pop. Caio, a situação aqui é triste, viu? Olha só o tanto de buraco que tem aqui na rua Nilo, Presidente Nilo, Peçanha, no bairro Santa Helena. Uma atualização aqui dos moradores, aqui é bairro Santa Helena, em Cuiabá. Caio, como a gente pode ver nas imagens do nosso cinegrafista, o Victor, olha só, a chuva veio, tirou parte do asfalto, olha só, deixa eu mostrar para você, Caio, olha só a finura desse asfalto aqui, a chuva veio, levou embora e o buraco ficou, fica perigoso para motociclista, fica perigoso para carro, a calçada também tem vários outros problemas, tem esse buraco aqui, olha só isso aqui, Caio, deixa eu te mostrar, o buraco que ele mostra no vídeo é bem preocupante, os moradores tamparam isso aqui com essa pedra porque olha o perigo de uma criança passar aqui, um idoso, uma mulher grávida, alguma pessoa com dificuldades também, um cadeirante, passa aqui e cai nesse buraco, olha só que perigo, Caio, e segundo o morador, ninguém faz nada, fora o lixo que tem aqui embaixo também, deixa eu tampar aqui de novo porque isso aqui pode virar um problema ainda maior, então assim, é uma situação crítica, o que a gente pode perceber aqui também, Caio, é que geralmente o buraco abre e eles vem e tampa, parece que é uma rua totalmente reemendada, o morador chegou aqui também para poder falar com a gente, explicar um pouco melhor o que que está acontecendo e há quanto tempo, bom dia, como que é o nome do senhor? Benedito Carlos. Senhor Benedito, meu nome é Alexandre, eu sou repórter do programa do Pop e nós viemos aqui mostrar o problema da rua da casa do senhor, há quanto tempo que esse problema já está acontecendo aqui? Há mais de três anos, infelizmente, nós temos aqui próximo no bairro, uma subprefeitura, né? A gente vai lá, o pessoal é muito bom, acolhedor, nos recebe, anota os pedidos, mas fica por isso mesmo, fazem três anos que a gente está nessa situação que vocês estão vendo aí, próxima à igreja na Sra. do Guadalupe. Aqui nós temos a reivindicação nossa, é isso, aqui quando chove, vira uma lagoa, entendeu? Dá vergonha de você ver as casas nossas, praticamente, água invadida lá na minha garagem, aqui o vizinho está sofrendo porque a coletagem de água fluvial está tudo entupido aqui para cima, na presidência do Nilo Peçanha, está tudo entupido os bueiros, então precisaria de fazer uma captação de água, para que não houvesse mais esse acúmulo, olha só, eu tampo os buracos aí, toda semana eu estou jogando em túlio, fazendo, mas a gente teria que ter uma, pegar uma concretagem asfáltica, para poder solucionar isso aí e fazer a limpeza dos bueiros, é isso que a gente reivindica, porque sem fazer a limpeza de bueiro, aqui é um acúmulo muito grande, pode ver o rastro da enxurrada que passa, passa sobre a calçada, então o acúmulo é muito grande, então a gente reivindica isso aí, a suspensão dos bueiros, olha lá, esses dias eu suspendi lá e coloquei uma pedra, para poder fazer a captação da água, porque não tem condições, aqui como você falou ali, é capaz de cair uma pessoa ali, porque você viu ali a cratera que está aberta na calçada, aqui passa um córrego, ele deve estar tendo uma infiltração de água aqui, porque já deslocou aqui a calçada do vizinho, e procura invadir a casa do outro vizinho lá. Olha só, Caio, fica aí a reclamação, na verdade o pedido de socorro do seu Benedito, morador aqui dessa rua, que está pedindo por ajuda, pedindo para alguém fazer alguma coisa, além dos problemas que já são existentes por causa dos buracos, tem a chuva também, que está atrapalhando, por quê? Porque o bueiro também está entupidos, na verdade vários bueiros aqui da rua estão entupidos, o que faz com que a água entre para dentro das casas, causando problemas ainda maiores para quem mora aqui. A nossa equipe vai entrar em contato, na verdade a nossa produção já entrou em contato com a Secretaria de Obras, com a Águas Cuiabá, Cuiabá, perdão, para ver o que eles podem fazer para resolver esse problema, que como o morador, o seu Benedito disse, já perdura há mais de três anos aqui no bairro Santa Helena. Caio, eu volto contigo. Continua com essas imagens ao vivo, o Alexandre, Vitor e Guilherme, que está lá com ele, né? Olha, eu queria muito mostrar esse buraco que você mostrou. Você falou que tem uns buracos aí cheios de lixo aí, mas no meio desse lixo aí também, eu vi que tem alguém escondido ali, eu quero saber quem que está ali. Está parecendo político em época de eleição, é debaixo dessa pedra aí. É parecendo político, antes da eleição, chegou a eleição, achou! É assim, esconde quatro anos e depois aparece do nada. Parece que apareceu direto de um buraco. Isso daqui é quem, gente? Isso daqui é Jaime ou Flavio Dino? Quem que é? Parece tudo igual. Você que está aí em casa, quem que é esse personagem aqui, viu? Eu não sei. Político que vai para a reeleição não precisa prometer nada, é só mostrar o que que fez. Político que está indo para a reeleição não precisa prometer nada para o povo. É mostrar o que fez durante os quatro anos de mandato. Então, atenção, Cuiabá, olha a situação. Olha aí, ó. Vai tirar? Vai chegando a eleição, pode tirar do buraco. Tá chegando, 2024 tá aí. Então, ó, atenção, gente. Infelizmente, essa é a rua. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Meu Deus do céu. Tá preso? Tá preso? Não chegou outubro ainda. Ó, pra você, gente. Pra você que está nos acompanhando agora, essa é a situação de um bairro, o bairro Morada do Sol, aqui em Cuiabá, Rua Presidente Nilo, próximo à igreja tradicional de Cuiabá. Infelizmente, vivenciando o problema desse. É buraco na calçada, bueiro totalmente, totalmente aberto, esgota-céu aberto e também uma série de buracos nas ruas. Alexandre, o que mais você traz pra gente dessa rua Presidente Nilo, aí no Morada do Sol? Caio, olha só mais esse bueiro que eu encontrei aqui. Olha só, a tampa do bueiro está completamente destruída e lá embaixo dá de ver esse córrego que o morador e o seu Benedito falou. A água está correndo lá embaixo, muito perigoso pra quem passa por aqui, Caio. É impressionante o tamanho disso aqui. É muito perigoso mesmo. Alguém pode cair aí dentro, pode se machucar. Então, assim, o morador, na verdade, não só o seu Benedito, acredito que todos os moradores daqui estão desesperados pra poder arrumar essa situação. Ali, aquela hora, eu fui tentar tirar a foto do político que estava dentro daquele buraco, mas está preso por uma pedra muito pesada e eu não consegui tirar. Acredito que seja um político famoso aqui na região da Baixada Cuiabana, né? Não sei quem é, mas fica aí a provocação, né? Lá no político, vamos ver quem que vai arrumar essa situação aqui da Avenida da Rua Presidente Nilo, aqui no bairro Santa Helena. Caio. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Ó, aqui, pra encerrar, eu tenho uma nota, chegou uma nota da Prefeitura agora aqui, inclusive, da situação desta rua. E dois detalhes aqui, gente. Quando a gente provoca, ah, mas não é candidato. Não é candidato, mas apoia alguém. Não é candidato, mas está na frente de alguém. Então, ó, atenção. Sobre a situação da Rua Presidente Nilo, bairro Morado do Sol, a Secretaria Municipal de Obras informa que a equipe responsável realizará serviços no local no decorrer da semana. Ou seja, durante esta semana, até sexta-feira, ou melhor, deixa eu esticar, até sábado, ou haverá uma equipe no local, nessa rua, Presidente Nilo Peçanha, neste bairro, para realizar os serviços de manutenções necessários. Obrigado, Alexandre. Lembrando que você tem prioridade, qualquer situação que envolva a comunidade ou ocorrência policial, esse programa aqui tem prioridade para você. Olha, para você que me acompanha agora, eu vou repercutir um acidente que, infelizmente, aconteceu na BR-163. Vídeos que circulam no local mostram a gravidade deste acidente, onde uma família acabou perdendo a vida e pessoas ficaram feridas. Os veículos ficaram completamente amassados, infelizmente. Avós e neto morreram na BR-163. O carro ficou esmagado pela carreta. Gente, as imagens são... Olha a situação desses veículos. Como ficou? Parecendo uma caixinha de fósforo. Olha, eu não vou falar para você que carros são, mas, olha, para você que está acompanhando aí, são dois carros. Esse vermelho e o prata. Você imagina que carros são esses daí? Que carros são esses daí? Agora eu vou contar para você, mas eu quero a tua opinião. É impossível, praticamente, dizer quais os veículos envolvidos neste acidente. Tem um vídeo da senhora presa, presa no veículo. Tem um vídeo, tem um vídeo. Ocorrência ao vivo nesse exato momento. Eu interrompo para mostrar uma ocorrência ao vivo. Didio, do outro lado da tela, trazendo informações ao vivo no programa do Pop. Nessa segunda-feira contigo, Didio, o Homem do Chapéu. Bom dia! Olá, varão. Bom dia para quem é de bom dia. É nosso aqui de portagem acompanhando os trabalhos dos guardiões do Cochipó que atravessaram a ponte sem limite e foram para a região do Cristo Rei, no bairro da Manga, onde encontraram um laboratório que trabalhava com produtos químicos, entorpecentes, maquinários pesados e uma grande quantidade de drogas que foram encontradas. Para poder falar sobre o assunto, o telê do Coronel Silva Sá, como sempre, comandante do 9º Batalhão, vai explicar para a gente. Primeiramente, bom dia. Os senhores teriam conhecimento que esse laboratório já estaria funcionando há muito tempo naquela região, não, Coronel? Bom, primeiramente, bom dia, Giovanni. Bom dia, Caio. Um abraço para você, Pop, que deve estar nas suas férias, né? Bom, o 9º Batalhão, mais precisamente, nosso grupamento reforço em execução de nosso já conhecido protocolo de abordagem, busca e checagem, eu queria algumas informações, informações essas que nos levaram aí ao bairro da Manga. Então, sendo assim, foi solicitado via CIOSP, via as autoridades policiais militares de Varja Grande, a realização de dirigências naquela localidade. Chegando lá, o grupamento reforço verificou o ponto, o alvo, nós falamos alvo, mas é o denunciado, lá não se encontrava, encontrava apenas sua enteada, uma senhora de 20 anos de idade, uma adolescente e duas crianças, as quais relataram que a denúncia não batia, não era verdadeira. Sendo assim, foi solicitada a entrada, ela franqueou a entrada da guarnição policial aos fundos, Giovanni, havia um quarto e, segundo ela, nesse quarto, somente o denunciado possuía acesso e ela franqueou a nossa entrada. Lá foi encontrado esse vasto material que vocês veem pelas imagens, aí tem duas prensas que são prensas industriais, até mesmo, duas balanças de precisão, cinco a seis quilos de silício, onde é realizada a checagem para a confecção da pasta barra de cocaína, um quilo e meio de cloridrato de cocaína aproximadamente, vários material para a embalagem, materiais aí que vocês verificam que além da embalagem, além da prensa propriamente dita, também tem a manutenção, a temperatura que é utilizada para o manuseio e conservação do material. E ao lado do quarto há uma suíte com a suíte do casal. No suíte do casal foi encontrada 50 munições de calibre 380 e um carregador. Então, possivelmente, essa pistola deve estar aí com o nosso alvo. Agora a gente percebe pelas imagens de todo aquele produto que foi apreendido, além do maquinário, que se trata de um laboratório para a industrialização, mas também a distribuição naquela região, coronel? Exatamente. Geralmente, quando a gente faz essas apreensões, Giovana, a gente fala de boca de fumo, que é o ponto de comércio de entorpecente, mas nesse caso é muito mais que uma boca de fumo. É um laboratório, propriamente dito, ali com certeza é realizado a fabricação da droga, ou seja, a mistura dela e é depositado em outro ponto que nós não sabemos ainda. Mas com certeza a nossa co-irmã, a Polícia Judiciária Civil, vai dar profundidade a essas investigações e com certeza vai poder responder com o tempo essa sua pergunta. É um risco para aquele que é o traficante, que é responsável pelo laboratório, pela distribuição, em colocar ali em risco, na verdade, diretamente eminente daqueles que moram na casa, sendo que houve a presença de crianças no momento da abordagem lá dentro? Duas crianças e um adolescente. Aí se vê a crueldade do ser humano. Se já não bastasse o próprio cloridrato de cocaína, ainda é utilizado outros vários materiais, como é o ácido bórico, para a utilização e a feitura final do entorpecente. E tudo isso, Giovanni, vai aí para o organismo do usuário. Então, o usuário corre esse risco, as crianças que lá estão no local laboratório correm esse risco. Então, tudo isso decorrente de querer sempre ter algo a mais com pouco trabalho. Só para poder encerrar, o desmantelo de tudo isso se deve a o que, coronel? A população. Ao apoio social, principalmente a população, sociedade, coxipoense, que tem utilizado muito o 9º Batalhão como uma ferramenta para entengarear vários êxitos em nome da segurança pública. Muito bem. Mudando de assunto, quero convidar o senhor para que possa assistir com a gente esse trágico acidente que aconteceu na área do senhor, na rotatória que dá acesso ao Parque Cuiabá e também ao Parque Atalaia, onde o jovem rapaz, juntamente com seu irmão e uma moto durante o fim de semana, acabaram sendo surpreendidos no atropelamento de uma caminhonete. Algo que está sendo periciado, checado e que logo teremos aí um laudo explicando o que aconteceu onde o jovem rapaz morreu e seu irmão foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá. Na tela. A equipe de portagem está na Palmeira do País de Barros a rotatória que dá acesso ao Parque Atalaia em Cuiabá, onde durante o final de semana uma tragédia foi registrada. Um motociclista com garupa que viria do sentido de Santo Antônio para Cuiabá durante a conversão que dá acesso ao Parque Cuiabá e também a região do Parque Atalaia, um motociclista foi surpreendido por uma caminhonete Hilux. A partir do momento que eles caíram no chão, um daqueles que estaria ocupando a moto acabou sendo aí atingido pela caminhonete que passou por cima da cabeça do rapaz. Um jovem de 27 anos de idade com o nome de Mattson Gonçalves de Alencar teve o óbito constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o SAMU. Já o garupa que seria o seu irmão sofreu algumas lesões e foi encaminhado até o Hospital Municipal de Cuiabá. Algo que não ficou esclarecido no boletim de ocorrência é que nessa rotatória que dá acesso ao principal do Parque Atalaia existe uma placa PAREM. Aqueles que estariam no local afirmam que a caminhonete estaria no sentido contrário o que fez que os meninos perdessem o controle da moto caíssem no chão e posteriormente fossem atropelados por essa caminhonete. A pessoa que estaria conduzindo a caminhonete passou pelo teste de etilômetro que deu negativo não estaria embriagada ou embriagado mas de qualquer forma aqui esteve presente a Polícia Militar a Polícia Civil através da Delegacia de Delitos de Trânsito além da Perícia Técnica Oficial do Estado Politec que acabaram aí fazendo uma perícia e que posteriormente estarão explicando esse acidente com óbito que foi registrado no final de semana do jovem de 27 anos de idade que morreu no local com o nome de Mattson Gonçalves de Alencar com imagens de Cristian Barros apoio técnico de Moisés Giovanni Junior aconteceu tá na tela o carona aqui teve um verdadeiro livramento né nasceu de novo felizmente o Mattson não registrou os ferimentos e acabou morrendo a família nós desejamos que possa Deus confortar o coração porque não é fácil ver uma cena dessa aqui é tristeza infelizmente pra quem vivencia com o Mattson quem conhecia ele agora vai lembrar dos bons momentos das boas lembranças mas infelizmente não vai tê-lo mais com ele infelizmente 11 horas e 7 minutos eu antes de passar pro próximo assunto quero só parabenizar o Coronel Silva Sá pela excelente atuação vocês viram ali agora eles desmantelando toda aquela quantidade de droga era uma distribuidora pra você ver ou seja desmantelaram o laboratório distribuidor do crime todo esse produto aqui ia pra uma farmacinha do crime onde vende toxipagorizada tá ligado então tudo isso daqui que o pessoal ingere tudo vai para o corpo do usuário como o Coronel Silva Sá destacou ou seja conseguiram chegar na matéria-prima lá onde o negócio tá sendo produzido fornecido ou seja prejuízo grande para o crime então parabéns a todo o 9º Batalhão e ao Coronel Silva Sá agora eu vou repercutir infelizmente mais um acidente aconteceu desde o início do programa nós estamos mostrando a situação que aconteceu na BR-163 essas imagens avós e neto morrem na BR-163 agora há pouco antes de entrar a ocorrência ao vivo eu tava falando pra você e repercutindo essa situação no início e na escalada do programa inclusive nós mostramos um vídeo onde a senhora ela tá pedindo e clamando a Deus esse vídeo aí essa senhora ainda temerosa temente a Deus falando que ela vai sair da pergunta pro marido antes de você acompanhar essa matéria ouça o áudio ouça o áudio dessa senhora no momento que está presa no veículo falando olha as palavras dela presta atenção o senhor disse que vai ficar tudo bem e vai ficar vai ficar vai ficar amor tá tudo bem amor fala comigo por favor amor triste triste a situação você vai acompanhar todos os detalhes dessa matéria produzida pela nossa pela nossa equipe da TV Cidade Verde de Sorriso um acidente triste trágico você viu a situação dos veículos ali você viu esse gol e esse palio como ficou você vai acompanhar os detalhes desse acidente agora na tela do programa do Pop Play meu Deus do céu olha o que acabou de acontecer aqui eu parei aqui atrás desse caminhão e daí no engavetamento aqui esse caminhão vermelho ai meu Deus do céu bateu atrás de mim eu parei bem aqui eu tirei a cabelete lá o caminhão não parou olha aqui o que que aconteceu com o outro cara olha aqui meu Deus do céu esse acidente a fatalidade que vitimou aí três pessoas da mesma família e deixou mais duas feridas ocorreu na manhã do último sábado na BR-163 no trecho entre Sinop Itaúba e Itaúba a informação é que um engavetamento teria ocorrido e com isso dois veículos ficaram esmagados se envolveram no acidente duas carretas um Gol de cor prata um Fiat Palio de cor vermelho e uma Toyota Hilux prata isso como já dissemos nesta rodovia federal a 100 quilômetros da cidade de Sinop as vítimas foram identificadas como Mauriz e Doro de Oliveira 67 anos a esposa Rosimeire Castilho de Oliveira 59 anos e o neto ainda segundo que apurou a PRF o casal que estava aí no Gol prata foram socorridos pela equipe de resgate chegamos ao local na proximidade do município de Itaúba verificamos que se tratava de um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos um acidente do tipo engavetamento e dentro do interior de um dos veículos que se envolveu no acidente havia três óbitos um senhor uma senhora e uma criança muitos afirmam que o que aconteceu com o casal que estava no carro de cor prata teria sido um milagre as imagens mostram que o veículo ficou totalmente retorcido mesmo assim ambos saíram com ferimentos leves a prova disso é esse vídeo gravado pela mulher que estava dentro do veículo quando em meio às ferragens ela estava o senhor disse que vai ficar tudo bem e vai ficar vai ficar vai ficar amor está tudo bem amor fala comigo por favor amor o chefe da sexta delegacia de polícia rodoviária federal inspetor Felipe Mesquita que inclusive esteve no local do acidente e relatou pra gente por telefone qual foi a versão apresentada pelo condutor da carreta vermelha o veículo que teria provocado o acidente ao conversar sobre o que teria acontecido com o condutor da combinação de veículos de carga o mesmo disse que desceu em velocidade normal a via ao realizar a curva se deparou com os veículos parados muito próximo como o veículo estava carregado e o peso bruto total combinado ou seja a carga mais o conjunto pesava em torno de 74 paneladas mesmo ele acionando os freios o veículo não parou e ele acabou colidindo no final da fila existia sim essa obra sendo realizada existiam algumas placas de obra a frente obra a 500 metros e indicado se o mesmo tinha visto o mesmo falou que viu mas que não imaginava que a filha está logo após a curva tão perto da onde tinha a placa a informação também que nos foi repassado é que os avós e o neto eles que faleceram no local ainda do acidente estariam viajando para a cidade de Rodonópolis onde o avô e avó levaria o seu neto para os pais as imagens são de Douglas Calisto eu sou Joca de Souza para a TV Cidade Verde eu não sou perito de trânsito para dizer que eu não sou perito de trânsito para dizer o que aconteceu quem estava em alta velocidade quem que freou em cima quem que estava distraído não sou não vou falar mas a cena que o acidente revela pode encher a tela aí novamente para quem está em casa acompanhar comigo o raciocínio mostrar como ficou o estado dos veículos olha só gente praticamente uma caixinha de fósforo amassou essa senhora estava presa em um dos veículos no momento que ela deixa essas palavras de não vai ficar tudo bem ela e o marido foi levado ao hospital tiveram algumas escoriações mas os avós e os netos morreram os avós e os netos são da cidade de Canaã do Norte infelizmente não resistiram a esse acidente agora sabe quem que eu vou jogar a culpa também para patrocinar esse acidente o governo porque isso daí já era duplicado há muito tempo ah mas a duplicação evitaria o acidente não sei mas diminuiria diminuiria o número de acidentes é claro nós vemos muitas imprudências acontecendo entretanto a duplicação desta estrada BR-163 com certeza iria diminuir o número de acidentes como tem acontecido vai ali pega aquele estado de Nova Mutum para você ver a situação que é ali quando chove é um rapaz é uma situação complicada ou seja precisa de uma ação do governo a rota do oeste passou e não deu conta do recado agora eu não sei se aí havia Brasil eu não sei se é a nova rota do oeste mas é pedagiado e precisa que alguma coisa seja feito e uma dessas coisas é o que? a duplicação dessa BR-163 11 horas e 16 minutos agora nós vamos continuar repercutindo mas antes de repercutir eu quero dar boas-vindas para o nosso amigo Isaías Eneri diretamente de Tangará da Serra Isaías olha pra mim já é uma honra nesse dia participando da tua estreia enquanto o popão está de férias a gente está aqui no comando pegando o pop para a rede Cidade Verde e a gente sabe do teu trabalho aí na cidade de Tangará da Serra trabalho excelente que se realiza na TV Cidade Verde de Tangará da Serra então eu quero já te dar bem-vindo e lembrar que aqui sempre terá prioridade todo o acontecimento todos os acontecimentos que traz de Tangará da Serra para Cuiabá e para todo o estado de Mato Grosso você será esse porta-voz e esse programa sempre estará de portas abertas então bem-vindo com o seu profissionalismo aqui no nosso programa Isaías bom dia bom dia a todos obrigado pelas palavras Caio satisfação é minha estar aqui participando e levando informação aqui de Tangará e de toda a região para todo o estado de Mato Grosso de antemão eu desejo a todos uma ótima semana e que seja uma semana abençoada realmente Caio infelizmente nós tivemos o registro do terceiro homicídio do ano em Tangará da Serra que aconteceu há alguns dias mas o corpo dessa vítima foi localizado neste final de semana por volta das 15 horas do sábado os bombeiros receberam uma informação de que um corpo estaria no rio Seputuba eles foram até lá para fazer a retirada deste cadáver do rio e constataram que já estava em avançado estado de decomposição inclusive o corpo estava com pés e mãos amarrados é um jovem que estava desaparecido há alguns dias inclusive a mãe deste jovem esteve aqui no nosso programa o Tangará 40 Graus apresentado pela Márcia Capes pedindo para que se alguém tivesse informações do jovem que entrasse em contato lógico ela estava muito desesperada e infelizmente o jovem foi encontrado morto nós temos a matéria completa que a nossa equipe foi até o local a jornalista repórter Maiara Nunes junto com o repórter cinematográfico Isaías Gregório hoje pela manhã eu acabei de chegar da delegacia aonde estivemos conversando com o delegado de polícia doutora Dil Pinheiro que disse que as investigações já estão bem adiantadas em relação a este caso e que é questão de horas para chegar até o autor ou os autores deste homicídio registrado aí e acredita-se que a arma que teria sido utilizado Caio para tirar a vida deste jovem tenha sido uma faca então teriam amarrado ele desferido os golpes de faca e jogado o corpo no rio a crueldade Isaías muito obrigado pelas informações eu vou dar play nesse material que foi bem produzido pela TV Cidade Verde de Tangará da Serra vamos mostrar e olha eu confio no trabalho da polícia civil e sei que em questão de horas mesmo este autor estará preso e esse crime será elucidado entender as motivações olha a crueldade o corpo foi desovado com as mãos amarradas e as primeiras informações é que esse rapaz esse jovem foi morto amarrado com vários golpes de faca você vai acompanhar todo esse material agora na tela do programa do pop play no rio seputuba um corpo já em estado avançado de decomposição foi encontrado por banhistas de imediato as autoridades foram acionadas a politec o corpo de bombeiros militar e a polícia militar se deslocaram até próximo ao local utilizaram de uma propriedade privada como ponto de apoio pois o local onde o corpo foi encontrado só tinha acesso através de barcos o corpo foi retirado da água já em estado avançado de decomposição e estava com sinais de tortura tanto em vista que o mesmo estava amarrado infelizmente tudo indica que a morte desse jovem pode ser por motivos criminosos nesse exato momento a politec está no local fazendo então a retirada deste corpo para que as demais investigações possam ser iniciadas ele foi encontrado com as mãos amarradas e a principal linha de investigação é que o ato tenha sido criminoso além das mãos os pés estavam amarrados também e de acordo com um dos peritos que estava presente nesta ocorrência o corpo estava com várias lesões na região do tórax aqui neste trecho do rio septuba atrás do local conhecido como instância amazônia foi encontrado um corpo que possivelmente veio rodando de outro local e ficou enganchado preso na vegetação das margens na margem direita e esse corpo ele apresentava mãos e pés amarrados e múltiplas lesões pérfuro cortante no peito ou seja possivelmente ele foi torturado e depois jogado no rio esse corpo ele estava em um estado de decomposição já avançado já já estava bem em decomposição possivelmente entre 5 e 10 dias já na água o pessoal da instância amazônia somente prestou apoio para vocês só para a gente reforçar serviu apenas como base para a parada das viaturas e nada mais e o barco também na verdade de alguém que também nos prestou esse apoio levando e trazendo conosco o corpo daquele local a vítima foi identificada como Eric Andrade de 19 anos a sua mãe Sandra chegou a vir em uma das programações da TV Cidade Verde e conversou com a apresentadora Marcia Caps se mostrando bastante angustiada com o desaparecimento de seu filho e pedindo a toda a população que se tivesse notícias de Eric que comunicasse as autoridades gente eu recebo uma mãe aqui desesperada a Sandra a Sandra ela é de Nova Olímpia e ela está em Tangará porque o filho está desaparecido e ela quer a nossa ajuda é desesperador é muito agoniante é assim você ficar sem saber o que aconteceu sem saber onde está meu filho não sei se está vivo ou se está morto meu filho eu quero encontrar meu filho de volta porque dói demais dói demais eu não consigo comer não consigo dormir eu dormi na base de remédio eu não estou conseguindo comer porque é muito desespero é muito desespero né pra vocês também né infelizmente depois da confirmação da morte de Eric a mãe da vítima fez contato uma segunda vez com a nossa equipe através de um áudio via whatsapp conta que encontra-se sem saber o que fazer após receber a notícia de que seu filho foi morto agora o caso segue em investigação a justiça ficará responsável por encontrar os suspeitos de cometerem os crimes e a qualquer nova atualização podemos voltar com novas informações as imagens são de Isaías Gregório Mayara Nunes para a programação da TV Cidade Verde parabéns Mayara parabéns a Márcia Caps a líder de audiência de Tangará da Serra inclusive diante dessa situação a mãe do Eric esperava encontrá-lo vivo não queria que essa seja a cena ela não queria ver essa cena nunca ela saiu de Nova Olímpia foi até Tangará da Serra porque sabia que o filho possivelmente tinha trabalhado lá e infelizmente infelizmente agora a notícia que ela recebe após procurar tantas vezes é que o filho estava no rio desovado com as mãos amarradas ou seja há indícios de uma possível tortura com o Eric além disso ele foi morto lentamente viu há vários golpes de faca há vários golpes de faca não se sabe se queriam tirar alguma informação do Eric alguma coisa que ele sabia ou quem sabe um acerto de conta não se sabe se é a briga de facções que acontece em todo o estado de Mato Grosso onde se você faz parte de uma família do crime e é rival deles eles vão lá e matam você para exibir como troféu para exterminar o soldado muitos não sabem mas nós vivenciamos uma guerra no estado vivenciamos uma guerra no mundo do crime onde é uma facção matando o soldado da outra facção é uma briga em andamento então não dá para saber não dá para saber o que realmente aconteceu com esse guri não dá para saber 19 anos o Eric tinha apenas 19 anos então para você que está do outro lado guri novo atenção tem a mesma idade às vezes eu tenho 26 anos muito cuidado na hora de tirar uma foto às vezes você nem está envolvido em nada você nem está envolvido no tudo 8 no 9 tudo 10 mas dependendo da foto que você tira você pode você pode decretar a tua morte você pode ser decretado a qualquer momento porque pode falar não ele faz parte ele é da facção tal vamos lá vamos lá exterminar ele e aí tentam tirar a informação de você para dizer para provar você vai falar não, não, não os caras vão lá e acabam te matando do mesmo jeito então infelizmente no mundão que nós vivemos hoje cabuloso, cabreiro você tem que prestar muita atenção nas atitudes com quem você anda tudo isso vai fazer muita diferença e pode te livrar da morte agora são 11 horas e 27 minutos agora se você não consegue ver nada disso que eu estou te falando do que eu falo todos os dias para você meu amigo eu vou te dar uma dica meu amigo lá do Instituto Maisão está por aqui e vai contar as promoções agora é coisa boa notícia boa é promoção para a senhora que não está mais enxergando nem de longe nem de perto para o senhor que vai ler aquele livro no jornal olha lá puxa vai lá e não consegue enxergar nada Instituto Mais Visão tem o melhor preço não é verdade? exatamente é promoção e também para a mocinha é isso é isso mesmo Instituto Mais Visão que você sabe que é impactante com mais de 2 mil modelos de armações ao preço único de R$ 49,99 mas todo mundo sempre se pergunta Johnny mas uma armação de R$ 49,99 tem qualidade? presta vou pedir para o vovô focar aqui para mim olha a qualidade e a flexibilidade dessa peça que você paga apenas R$ 49,99 no Instituto Mais Visão são mais de 2 mil modelos diferentes para você escolher a que combina com o seu estilo sem contar com as melhores lentes digitais com tecnologia Freeform que esse mês o recado é para você Dona Maria Seu José você que usa lentes multifocal nesse mês de fevereiro lentes multifocal digital Freeform a partir de 12 parcelinhas de R$ 19,99 é para acabar com a concorrência é para você não errar de porta e renovar o seu óculos de grau então já corre pega o celular anota o nosso WhatsApp que está aparecendo no seu televisor manda uma mensagem agora que temos uma equipe totalmente preparada para te atender afinal Cuiabá e Varzagrande são 5 unidades é sempre uma loja mais próxima de você Matriz Cândido Mariano com Barão de Melgaço atrás da Praça Prefeitura o único prédinho de 4 andar para você renovar o seu óculos de grau região do meu CPA Avenida Brasil em frente ao Chiquinho Sorvetes e Tijucal alô meu Tijucal Avenida Espigão com o Dr. Meirelles bem na esquina mais uma unidade do Instituto Mais Visão e no meu Varzagrande no centro de Varzagrande no coração de Varzagrande na Avenida Couto Magalhães em frente à Praça Kidaban e no meu Cristo Rei em frente à Magazine Luiza então procura a unidade mais próxima de você e venha cuidar do bem mais precioso que Deus lhe deu que são os seus olhos confere o VT aí na tela roda já pensou em renovar o seu óculos de grau pagando até 70% mais barato que ótica? não? vem comigo que eu vou te mostrar como são mais de 2 mil modelos de armações ao preço único de R$ 49,99 e as melhores lentes digitais com tecnologia preforming inovada com os maiores campos de visão é mais conforto e mais tecnologia venha nos conhecer e se apaixonar Instituto Mais Visão o seu shopping dos óculos nem tenho mais o que falar né Caio é mais conforto mais tecnologia e mais barato que ótica isso é sensacional viu parabéns Joane e toda a equipe lá do Instituto Mais Visão manda um abraço uma excelente semana pra nós tá bom? pra nós Caio abraço eita abraçamos meu querido olha só agora eu vou trocar essa tela o pop zap tá na tela inclusive pra você já mandar mensagem alô Marielle você pediu o zap tá aí ó 9699 6035 pode mandar tua denúncia aí você que tá na live manda pra gente agora eu vou falar com o Didi o homem do chapéu ele vai trazer informações pra gente tá na tela comigo o Didi ao vivo agora pra gente mostrar e contar a história de um rapaz que foi sequestrado mas a pergunta é esse rapaz foi sequestrado ele continua sequestrado tá desaparecido foi liberado o que que aconteceu? Didi conta pra quem tá na audiência vamos lá Varão vamos lá Varão pode cobrir com essa imagem porque essa imagem são fortes o momento que o batalhão de operações especiais parabéns tenente coronel Frederico comandante do BOP da polícia militar do estado de Mato Grosso momento que recebe na rua Pernambuco de Pontes e Lacerda interior do estado de Mato Grosso o sequestro mediante uma tortura e possível morte que iria acontecer mas foi o BOP com a força tática em Pontes e Lacerda que desarticularam o cativeiro e acabaram libertando um jovem rapaz que estaria bastante machucado deitado no chão cheio de sangue e hematomas pelo rosto com as mãos amarradas para trás até que uma pessoa que seria o sentinelo aquele que estava guardando o local conseguiu ser detido em flagrante pela polícia militar onde o BOP deu a voz de prisão e acabou encaminhando o acusado até a delegacia de polícia civil de Pontes e Lacerda e depois posteriormente aquele que seria a vítima da situação ele foi libertado o tenente coronel Frederico acabou gravando para a gente um áudio explicando como que chegaram nesta casa e o que ali estaria acontecendo na tela eu quero ouvir play Giovanni por aqui tenente coronel Frederico comandante do BOP estamos aí com mais uma ocorrência agora na cidade de Pontes e Lacerda a gente tem atuado fortemente contra o crime organizado na cidade do interior além de estarmos aqui também na capital e dessa vez foi uma ocorrência de uma situação de um espancamento uma tortura de um sequestro que alguns membros de facção haviam cometido a população de imediato avisou nossas equipes e o BOP juntamente com a força tática lá do CR12 foi até o local indicado e conseguiu fazer a prisão de um dos criminosos e resgatar aí um cidadão que já estava quase vindo a óbito já tinha tomado muita surra tomado vários golpes estava amarrado e estava prestes a ser morto as equipes conseguiram chegar um foi preso outros conseguiram correr mas já estamos trabalhando na qualificação dos demais para que possamos fazer a prisão ou indicar para a polícia civil para subsidiar as investigações para que eles possam ser presos e não ficarem impunes a um crime tão bárbaro então acredite na polícia militar temos trabalhado com muito empenho em parceria com toda essa sociedade que clama por segurança pública e nós estamos provendo então muito obrigado a todos e contem sempre conosco um abraço mais uma vez reforçamos os nossos parabéns aí ao tenente coronel Frederico comandante do BOP e também ao coronel Guimarães que é o comandante regional da polícia militar na região de Pontos e Lacerda esse fato foi registrado bem próximo da área central na rua Pernambuco onde aí populares denunciaram via 190 Barão você viu a situação que ficou olha ali aquilo ali é sangue olha ali a quantidade de sangue o rapaz foi realmente torturado como o Didio passou ali o rapaz foi torturado eu imagino o momento que esse cara estava sendo torturado o que não passou o que não passou na cabeça dele falou eu acho que eu vou morrer aqui eu acho que ele pensou eu vou morrer aqui e nesse momento quando eu acho que foi a primeira vez quando ele viu uma viatura da polícia ele agradeceu a Deus ele agradeceu a Deus por aparecer uma viatura da polícia para salvar parabéns senente coronel Frederico toda a equipe da força tática toda a equipe do BOP envolvidos nessa ocorrência polícia militar fazendo um combate certeiro contra o crime organizado em todo o estado de Mato Grosso graças a bons policiais bons comandantes que nós estamos pouco a pouco conseguindo vencer essa guerra em andamento agora o Didio vai trazer mais um destaque também que traz aqui para a gente mais um destaque Didio qual é o destaque para quem está em casa entender sobre a ação desses bandidos mais uma vez eu estou sem áudio do Didio aqui provavelmente aconteceu enquanto restabelece o sinal do homem do chapéu vocês estão vendo aí inclusive os bandidos pularam o muro de casa furtaram o caminhonete em Varzegrande foi assim que os bandidos estavam agindo o sinal do Didio aqui a conexão do áudio foi restabelecida Didio conta pra gente detalhes desse furto dessa caminhonete lá na nossa Varzegrande vamos atravessar a ponte para a Vila e Paz onde temos várias casas que acabam sendo monitoradas cerca elétrica e alarme mas isso não inibiu a ação criminosa durante uma madrugada uma hora da manhã uma casa lacrada fechada ninguém sabe se lá teria carro pequeno se teria caminhonete se teria um trator lá dentro mas os bandidos já foram audaciosos sabendo o que teria dentro desse estacionamento lacrado no portal fechado entraram na casa pegaram a carteira da vítima e o resto da história que você acompanha agora na tela quero acompanhar quero acompanhar a audácia desses criminosos bandidos pularam o muro dessa casa você viu os detalhes que o Didio trouxe ao vivo e mais ainda nessa matéria na tela play a nossa equipe de portagem está na Vila Ipaz no município de Vaisa Grande onde durante uma madrugada um boletim de ocorrência foi confeccionado na polícia judiciária civil aqui na Vila Ipaz você percebe pelas imagens do Cristian Barros que várias casas possuem sistemas para poder inibir ou dificultar o trabalho de um ladrão diversas casas que usam cercas elétricas né alarme além de vídeo de segurança mesmo com toda esta segurança uma residência que é um sobrado na verdade aqui na Vila Ipaz ele acabou sendo invadido durante uma madrugada por volta da uma hora da manhã bandidos que tranquilamente passam pela Jânio Quadros que é a avenida principal aqui do Ipaz e viram nessa esquina que estamos ao virar essa esquina que estamos duas pessoas descem a pé aqui por essa calçada logo aqui a frente eles vão caminhando chegam no alvo numa casa toda fechada onde não teria como saber ali tem uma caminhonete ela é toda lacrada mas teriam conhecimento da caminhonete ali existente pegaram pular o muro com a cerca elétrica estouraram a porta da sala ou de algum compartimento desta casa e levaram a carteira e alguns pertence do proprietário que estava no piso de cima dormindo e nada percebeu durante a ação criminosa logo depois que eles praticaram esse furto da caminhonete e de alguns pertence e de uma porta estourada o que eles fizeram um voltou pelo mesmo caminho enquanto o carro de apoio de passeio nessa esquina aqui estaria lhe esperando vem de uma forma rápida na sequência aquele que estaria como comparsa entra na caminhonete liga ela abre o portão da casa tranquilamente e a partir dali a caminhonete acaba sendo levada toda essa situação acabou sendo aí registrada e acompanhada através de vídeos de segurança que cabe agora a delegacia de polícia civil através da delegacia de roubos e furtos de veículos automotores investigar quem são essas pessoas de qualquer forma qualquer um de vocês que tem o conhecimento do fato e possam colaborar com as investigações entre em contato no 190 com a polícia militar ou no 197 com a polícia judiciária civil com imagens de Cristian Barros apoio técnico de Moisés Giovanni Júnior aconteceu tá na tela é eu tô ficando cabreiro viu lá esses dias eu mostrei aqui em Várzea Grande eu falo Várzea Grande porque é a cidade onde eu moro cidade que eu resido lá na Couto Magalhães em frente a Dequilos ali a sorveteria pra você ver roubaram Corolla agora agora num local também movimentado que é a Vilipase os rapazes pularam os poetas do crime aí os trabalhadores do crime pularam aí o muro dessa casa levaram furtaram essa caminhonete agora os rapazes não tem mais hora pra agir não tem mais local pra agir eles não estão nem aí eles não estão nem aí e se o trabalhador de verdade o trabalhador correto aparece é capaz ainda de ser ainda metralhado pelos bandidos de ser pipocado pelos criminosos então assim a situação que nós estamos vivenciando onde o Didio narrou aí lá no Ipase onde o Moreno narrou esses dias lá na Couto Magalhães ó pra você meu amigo minha amiga sabe o que é capaz coloca seguro no teu carro deixa o seguro se o bandido chegar entregue não reaja deixa o trabalho com a polícia porque o perigo é muito grande porque eles não estão nem aí eles não tem nada a perder literalmente quando eles saem eles saem pra matar ou morrer eles não estão nem aí eles saem com a crueldade cravada no peito cravada no coração e pronto pra exterminar quem aparecer pra atrapalhar o furto ou o roubo desses criminosos então as forças de segurança precisa agir aumentar convocar se tem policial pra ser convocado governador convoca botar mais polícia na rua porque os caras não estão nem aí não não tem hora não tem dia não tem horário e não tem local seja movimentado ou menos movimentado eles estão lá pra meter o roubo olha agora eu vou falar de coisa boa vamos trocar aqui chega de assunto de roubo de furto eu quero falar pra você agora de jornalismo comunitário jornalismo comunitário a Avenida 31 de Março em Varja Grande eu já mostrei isso daí Denis não é aquele aquele registro que estava lá todo vazando e a prefeitura depois foi lá e arrumou humm eu quero voltar lá agora vamos voltar na Avenida 31 de Março que o morador vai trazer solução lá é porque foi resolvido de vez vamos ver acompanha aí vamos ver bom dia pop aqui é Daniele do Parque do Lago vocês vieram aqui na semana passada mostrar a gambiarra que fizeram aqui nessa estação de água e continuam da mesma forma olha agora 4h40 da manhã da madrugada olha a enxurrada de água não vieram resolver o problema e simplesmente há 3 dias estamos sem água e desperdício do dinheiro nosso que é dinheiro nosso e a gente paga as contas todo mês todo mês chega a nossa fatura e aí o problema é eles não vieram resolver é Daniele se eu te contar que eles postaram até na rede social da prefeitura do DAE teve colab ainda com a prefeitura de VG olha vou falar uma coisa ô prefeito estão querendo sacanear o senhor viu estão querendo sacanear o senhor fizeram colab de um serviço mal feito desse ainda e aí passaram os dias olha hoje hoje é o que já que dia é hoje do mês hoje é dia 5 dia 5 do mês ó o salário está na cota já gente ó dia 5 do mês hoje imagina quinto dia já nós mostramos dias atrás como estava esse problema aí a prefeitura emitiu um vídeo lá na página do DAE em colab com a prefeitura dizendo olha depois de recebermos denúncias de um problema na vida 31 de março agora nós resolvemos nossa equipe voltou lá e mostrou agora a Daniele foi lá de novo pra mostrar que não resolveram nada só uma gambiarra ileado 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 com fio de isolante antes estava ileado com câmera de bicicleta agora será que mudou? troca o vídeo da Daniele pelo ao vivo agora que a nossa equipe tá... ah não para gente tá do mesmo jeito não mudou nada e ainda estava esguichando água ali agorinha no vídeo da Daniele e agora está desse jeito não Alexandre não mudou nada na 31 de março né? continua vazando água aí meu filho Caio nada não mudou nada que essa já é a terceira vez que só eu venho fazer essa venho fazer o ao vivo aqui pra mostrar esse problema só eu já é a terceira vez imagina as outras emissoras também né? agora Caio não adiantou nada o problema que a telespectadora nos mostrou aqui ó aqui foi resolvido aqui não tá vazando não que é onde no vídeo que ela mostrou que ela mandou pra gente mostra aqui um vazamento né? um vazamento bem forte por sinal mas o problema da gambiarra que ela tava dizendo no vídeo também continua Caio tiraram aquela aquela câmara de bicicleta que tava aqui pra segurar pra conter o vazamento de água e colocaram essa fita isolante Caio uma fita isolante fita isolante não vai segurar a pressão da água que essa estação aqui de distribuição de água em Varzagândia faz não adianta eles tentam arrumar mas não dá certo igual você falou vamos ver coisa vamos ver coisa boa aqui agora isso aqui não é coisa boa não querendo te não querendo te provocar alguma coisa assim Caio mas pô não é coisa boa entendeu? os moradores estão sem água eles estão reclamando com certeza essa estação de abastecimento de água abastece aqui o Princesinha do Sol o Cristo Rei e outros bairros aqui dessa região de Varzagrande e a galera padece os moradores padecem bom essa já é a terceira vez que eu estou aqui eu vou ficar aqui esperando pra ver se alguém vem arrumar isso aqui e faça uma postagem nas redes sociais boa uma postagem verdadeira uma postagem que a população veja e fiquem com orgulho de serem varzagrandenses de ter uma prefeitura de ter um órgão responsável que arrume e solucione o problema que eles estão tendo porque a água é boa Caio olha só a água não é fedida a água não é suja é uma água limpa que está sendo desperdiçada aqui nessa estação de abastecimento de água em Varzagrande então vai ficar mais uma vez nosso questionavento a última vez uma moradora parou a nossa equipe aqui no Ao Vivo pra poder falar que há semanas a casa dela estava sem água é um problema que todo varzagrandense conhece passa por isso falta de água é um caso sério a população precisa de água pra tudo precisa de água pra sobreviver então assim Caio é lamentável a situação que se encontra aqui nessa estação de abastecimento de água na 31 de março em Varzagrande eu volto contigo no estúdio é e não é de hoje para essa imagem do lado esquerdo você vê uma fita que eles já utilizaram há um tempo atrás já é bem antiga aí eles vieram depois de mostrarmos a situação e learam com a fita nova o problema é que não segurou e tem morador que sofre na região do Parque do Lago Uniparque com a falta d'água infelizmente a falta de abastecimento então eu vou pedir hoje eu nem vou falar muito sobre esse assunto pelo amor de Deus encarecidamente Prefeitura Municipal de Varzagrande Departamento de Água e Esgoto resolvam um problema resolvam esse problema tragam uma resposta para os moradores eu vou bater hoje aí na prefeitura viu se até a tarde o problema estiver resolvido eu vou bater na prefeitura e no Dai para ver uma resposta sobre isso daí eu vou bater aí para ver se a gente consegue uma resposta para os moradores do Parque do Lago e também do Uniparque agora sabe o que dá para fazer pega um baldinho coloca aí debaixo desse negócio dá para encher de água e tomar um banho e se você for fazer isso você pegar o baldinho de água e tomar um banho a água pode ser até vazada mas eu tenho um produto bom que vai combinar com a água top que é essa água que é tratada boa tomar um banho com sabonete alma de flores ele vamos Caio combina combina não é uma situação agradável que está acontecendo aí em Guarulhos e Grande na 31 de Março ô pessoal vai lá resolver um desperdício de água isso não é bom como ele falou uma água boa limpa dessa não desperdice tá agora Caio fazer uma pergunta eu sou mineiro e tenho alguns sotaques algumas palavras na verdade o que quer dizer ileado eu não tinha ouvido cara essa palavra se é ileado é tá enrolado sabe é quanto você enfaixa não tem que você enfaixa assim você enleou assim a faixa então tá enrolado o que que é enleado tem algumas palavras que por mais que eu tô aqui 23 anos algumas eu não sei eu já virei Cuiabana na verdade já é já virei Mato Grosso dessa terra eu sou apaixonado mas algumas palavras o que que é isso pouco a pouco é o Caio aproveitar falar em Mato Grosso mandar um abraço lá pra Dona Eva e pro Sr. Antônio lá em Sapezal que tão sempre assistindo vocês aqui mandaram uma mensagem pra mim o Alas quando for o programa do pop quando estiver lá com o Caio manda um abraço pra nós em Sapezal Dona Eva e Sr. Antônio um abraço pra vocês viu e um abraço Caio antes que eu esqueça pra todos os São Paulinos viu pra todos os São Paulinos tô feliz demais e com os poderes também tudo bem mas vamos lá vamos falar vamos falar de sabonete senador e alma de flores é o sabonete da família brasileira é o sabonete de alta performação alta durabilidade sensação de perfume importado na hora do banho é isso mesmo é aquele cheiro aquela fragrância quando você entra no banho você fala meu Deus o que que passaram aqui porque ele é diferente ele tem uma performação diferente tanto no banheiro quanto na sua pele pode fazer teste você vai saber do que eu estou falando se você já é nosso cliente você sabe que o senador e o alma de flores são diferenciados demais eles são diferentes se você não conhece por favor nos dê oportunidade quando fosse pra mercado a sua preferência procure por eles o senador e o alma de flores além de desodorante desculpa além de sabonete temos também desodorantes então você tem uma linha completa mas se você usar os produtos não troca mais por nada eu sempre digo aqui não falando mal de nenhuma marca não vou falar mal de ninguém mas eu tenho que falar bem da minha marca a minha marca realmente ela fideliza o consumidor ela te fideliza por causa do custo-benefício de tudo que eu já falei de qualidade é aquele sabonete que não vai molengão ele vai durinho consistente até o final do banho e você sabe tá a maioria dos sabonetes ele tem essa particularidade ele vai ficando molengão não tem jeito tem um contato com a água até porque não tem como não ter contato com a água o nosso por mais que tenha contato com a água mas ele vai durinho consistente até o final do banho então nos dê a oportunidade quando for a farmácia quando for o supermercado da sua preferência procure pelo senador ou pelo alma de flores e aonde encontrar aonde encontrar no atacadão no forte no açaí no bilar no compre no bom Jesus no serve mais na panbox no cpa1 em todos esses nossos amigos você vai encontrar os nossos produtos e você tem um comércio no bairro que não tem ainda e você quer ganhar dinheiro quer aumentar a lucratividade do seu negócio procure pela norte-sul real procure pela casa domingos atacado mendor atacado machado desnate esses nossos amigos vai levar os produtos até você certo caio? certíssimo eu estou cheiroso acho que eu tomei banho de alma de flores é isso aí que cheirosão o dia inteiro tá bom meu amigo valeu Alas ótima semana pra todo mundo um beijo pra todos amém valeu Alas valeu tchau tchau olha só agora eu vou falar pra você de dois rapazes que estão sendo procurados pela polícia por ter sapecado um rapaz é isso mesmo pipocaram o rapaz eles estão sendo procurados pela polícia e você que tiver informação você que tiver informação sobre essa situação que o Moreno vai narrar você faz o seguinte liga no 197 joga no peito do delega que ele vai resolver essa situação aí se você tiver as informações entre em contato o Moreno vai contar todos os detalhes agora na tela do programa do Pop em mais um homicídio registrado em Cuiabá na tela onde está o Rabecão aqui da Politec mais policiais militares e muita gente aí na frente vocês estão vendo a fita zebrada olha só onde está o corpo deste rapaz que vocês veem aí na fotografia ele chama-se Daniel Almeida Amorim 29 anos o Daniel tem algumas passagens pelo menos foi isso que a polícia disse algumas passagens onde ele está caído onde vocês estão vendo o corpo estirado aí é um bar mas não foi aí que isso aconteceu nesta rua aqui que é chamada Rua da Caixa aqui é praticamente uma região de chacras mas o que foi informado aqui tem uma viatura da polícia militar o que foi informado é que foi aí pra frente que isso aconteceu teve aí essa discussão ou esse entreveiro e o Daniel foi alvejado ele correu deste ponto que nós mostramos aí pra frente correu até aqui sabe correu mas não conseguiu se safar né ou melhor não resistiu aos ferimentos só o Daniel está estirado ali tem parênteses dele aí a polícia militar esteve aqui agora uma coisa é importante porque a moto dele foi encontrada com um camarada que esse camarada já foi até detido pela polícia militar ou com a moto ou com as chaves da moto esse camarada está detido lógico que ele tem que explicar como é que ele está com as chaves da moto do cara o que foi que aconteceu né se ele realmente participou disso é claro que a polícia é claro que a polícia quer saber onde foi que isso aconteceu e por que essas passagens tem a ver com o homicídio o que foi que aconteceu nessa tarde de domingo aqui no Nova Esperança 2 pra que matassem o Daniel de 29 anos como algumas passagens como eu já disse né Daniel Almeida Amorim morreu na entrada daquele bar ali olha vocês estão vendo aí o delegado Maurício da DHPP foi nesta região aqui que tudo isso começou né e eram três segundo informações eram três estavam dentro daquele carro ali o carro foi abandonado nesta situação aqui no Nova Esperança 2 o carro está abandonado ali é tem vestígios de sangue também ali naquele campo limpo ali tem uma casa aqui né que essa casa é tudo indica que foi onde começou veja só a casa está abandonada tem construção né e justamente ali pode ser que começou o entreveiro o Daniel foi baleado aqui dentro e daqui ele sai correndo daqui ele sai correndo tentando se safar ele tenta ligar a moto dele a moto não pega ele larga a moto e vai parar nesse local que vocês veem aí já morto agora investigações para saber quem são esses dois pelo carro né vai saber pelo carro alguém vai informar quem são as pessoas para que a polícia possa botar as mãos nele e prender os dois esse que está com a chave da moto que já foi preso ele deve declinar mais alguma coisa as imagens do Cristian Barros com apoio do Juan Cesar o Pequeno Polegar aliás o Cristian é o Pequeno Polegar 2 Fernando Moreno eu não passo manteiga no bigode do gato para o programa do Corpo é gente rapaz 29 anos rapaz tentou correr não teve jeito esse rapaz ela tentou correr não teve jeito os cara conseguiu executá-lo mesmo assim é uma região de chácaras ali foi como foi narrado pelo macho velho ele não conseguiu ter sucesso nessa fuga a polícia já sabe quem são os rapazes já estão de olho na dupla que assassinou esse rapaz de 29 anos e já está na cola então se você tem informação entre em contato com a polícia civil entre em contato denuncie a tua informação será no anonimato a tua identidade não será revelada e você pode ajudar a polícia a desvendar esse crime que aconteceu em Cuiabá você pode colaborar entre em contato com a polícia civil e ajude a encontrar esses dois rapazes agora são 11 horas e 56 minutos agora eu vou chegar mais perto do senhor e da senhora para contar uma situação se acredita que um rapaz em situação de rua foi espancado até imagens tem imagens gente que mostra o momento que esse morador de rua um rapaz em situação de rua foi espancado foi espancado com a barra de ferro até a morte as imagens das câmeras de segurança registraram porque um jovem de 21 anos foi preso por matar esse rapaz que está aí com essa barra de ferro esse cano de ferro na mão ele foi preso por matar um homem em situação de rua em Campo Verde na saída de Campo Verde para a Primavera melhor dizendo o suspeito foi detido na saída para a Primavera do Leste com as roupas que usava no momento do crime parte delas em uma mochila segundo a delegacia do município ele será autuado pelos crimes de homicídio qualificado e furto já que ainda levou o cobertor da vítima o delegado ainda enquadrou o suspeito aí pela morte do rapaz em situação de rua por furto por levar o cobertor dele faz o seguinte vamos acompanhar essa crueldade essa brutalidade nesse início de semana aqui no programa do Pop as informações é do Anderson Silva de Primavera do Leste na tela roda por volta de 4 horas da manhã um crime bárbaro com requentes de crueldade o circuito de segurança de uma oficina mecânica em Campo Verde Mato Grosso mostra a ação desse homem sangue frio que tirou a vida de um morador de rua enquanto dormia nas mãos um pedaço de cano de ferro ali o foco dele era matar ele desferiu dois golpes contra a vítima sendo o suficiente para finalizar o alvo o suspeito com as iniciais GBS de 21 anos ele foi preso pela equipe policial já saindo de Campo Verde indo sentido a Primavera do Leste ele estava com as mesmas roupas que utilizou durante o crime parte dessas roupas estava dentro de uma mochila ele foi identificado graças ao circuito de segurança que registrou o momento em que ele tirou a vida do morador de rua o delegado de Campo Verde explica sobre este homicídio a polícia civil aqui no município de Campo Verde logrou êxito em empreender em flagrante delito um jovem de 21 anos que teria assassinado um morador uma pessoa em situação de rua apaulada um crime bárbaro grave todo filmado e que chocou a nossa sociedade após nós verificarmos o estado de morte ali daquele senhor que agonizou durante algumas horas até falecer por volta do amanhecer do dia sendo que os fatos a pancada ocorreu por volta das 4 da manhã fomos e acionamos o serviço de perícia que chegou até o local e verificou aquilo que nós já suspeitávamos através dos vídeos e da auditiva das testemunhas de forma preliminar de que ele teria sido morto com uma ou duas pancadas de um cano de ferro que foi apreendido no local e que estaria nas redondezas usando aqueles mesmos trajes verificamos com outras testemunhas que informaram que ele teria se deslocado ali pela BR-070 e então em diligências eu e mais um policial civil logramos êxito em localizá-lo nas margens da BR-070 próximo já a saída para a Primavera do Leste na região que é chamada de região da entrada do bairro Santa Rosa conduzimos até a delegacia demos voz de prisão e agora ele aguarda aqui com o auto de prisão em fila grande dele lavrado pelo crime de homicídio qualificado além do crime de furto por ter subtraído um cobertor desse morador de rua aguarda a audiência de custódia para que seja decidido se vai ser lavrado ali a sua prisão preventiva se ele será preso preventivamente e permanece à disposição da justiça do município de Campo Verde em entrevista com os policiais ele alegou que havia usado drogas e apenas chegou ao posto e desferiu os golpes de cano de ferro contra o homem e depois saiu do local disse ainda que conhecia a vítima de vista quando chegou em Campo Verde caraca que absurdo vocês viram o rapaz ele ainda alegou para a polícia vocês ouviram essa informação que é porque ele tinha consumido droga e aí ele nem conhecia a vítima direito conhecia ela por vista essa é a história que ele conta para a polícia e aí ele desceriu vários golpes de cano de ferro contra a vítima ainda furtou o cobertor dela e vazou do que ele estava fugindo da polícia os policiais conseguiram encontrar ele no meio da BR já entrada de um bairro ali já na saída de Campo Verde conseguiram deter esse rapaz de 21 anos que jogou a culpa na droga para matar um morador um rapaz em situação de rua você imagina eu tenho hora que eu não consigo entender a crueldade que acontece nesse mundo que passa na cabeça de certas pessoas não dá para entender o rapaz alega é efeito da droga é efeito dessa maldita droga que todas as vezes quando tem apreensão nós aplaudimos o trabalho da polícia porque é prejuízo para o crime porque todos os homicídios que nós mostramos aqui quando não é efeito dessa bendita é disputa por território dela ou é um acerto de conta de alguém que comprou e não pagou a maioria mas tudo 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 tem um centro droga está no meio disso tudo então infelizmente o morador em situação de rua acabou perdendo a vida diante de uma crueldade agora o que eu estou obesto é que os outros nem acordaram no momento que ele estava matando eles nem acordaram rapaz o colega do lado ele vai porque ele vai para matar o que está fora do ângulo da câmera ali o que está fora do ângulo da câmera e nesse momento ele vai para matar o rapaz e os outros nem se mexeram nem se mexeram rapaz você está doido agora são 12 horas e 2 minutos agora vou para o jornalista comunitário o mandante eu vou lá para o Augusto o Augusto fez uma filmagem lá no bairro do Porto e ele trouxe para a gente a situação que ele está vivenciando lá no bairro do Porto olha só roda para a gente para você acompanhar como está a situação e eu tenho resposta para essa provocação feita pelo nosso telespectador o Augusto lá do bairro do Porto na tela 30 feio aqui tem mais de semana aqui essa água rodando aqui na rua e vai embora para baixo parecendo um rio dá até para pescar aqui 30 feio tem 2 meses que tem 70 síntomas vou falar que vai arrumando uma e o povo para baixo ali faltando água olha como está de água na rua e vai embora tá olha manda cabida para os vizinhos urgente olha como a água está aqui correndo 30 é justamente Augusto precisa de uma ação imediata da Águas Cuiabá nesse local e como você provocou graças ao seu vídeo Augusto eu tenho uma resposta aí para o teu bairro no bairro do Porto Águas Cuiabá informa que incluiu o ponto de vazamento localizado na Avenida A no bairro Porto na programação de reparo da concessionária a previsão é que o serviço seja executado até o fim da manhã desta terça-feira ou seja até amanhã até o final da manhã de amanhã a situação será resolvida aí no Porto agora Edivanir mandou um vídeo também lá do Jardim Império do Sol e eu quero acompanhar esse vídeo pode mudar comandante e aí nós vamos mostrar porque eu também tenho uma resposta é isso daqui lá na Rua A no Jardim Império do Sol nós recebemos essa reclamação Edivanir conta para a gente os detalhes desse problema na tela estou aqui olha aí olha como é que está o relógio está rodando os canos do lado de dentro está tudo desemendado na flor da terra e não tem vazamento não tem um pingo d'água o problema está aqui no fundo do cavalete olha a velocidade que está aí você não vê nem a borboleta do relógio de tanto rodar eu vou fechar um pouco para você ver agora embalou abriu você não vê nem a borboleta rodando aí tão ligeiro encosta mais olha aí para vocês verem como o problema está aqui debaixo do pé do cavalete olha está vendo aí como está isso aí o relógio roda tão ligeiro que você nem vê ele estou fechando que é para você ver o relógio rodando vou abrir ele você nem vê ele tão rápido por isso que a conta do homem vem cara demais olha aí como é que é isso o problema está aqui no pé do cavalete é só o pessoal da cabra que pode mexer com essa parte aqui senhor Edivanir obrigado por mandar um vídeo para a gente o senhor provocou a nossa equipe nós provocamos a Águas Cuiabá a Águas Cuiabá informou quem encaminhará ainda hoje tá hoje segunda-feira uma equipe até a residência do senhor aí no bairro Jardim Império do Sol para a realização de uma vistoria técnica do hidrômetro eles também disponibilizaram aqui um canal de informação que era o 0800-646-615 então senhor Edivanir depois se possível conta para a gente depois dessa vistoria o que é que eles definiram o que é que eles vão fazer até porque senhor Edivanir esse é o nosso compromisso o senhor provocou nós provocamos a Águas Cuiabá que é quem pode resolver esse problema aí no Jardim Império do Sol tem coisas que nós temos que provocar o poder público para resolver ou autoridade competente para resolver mas tem coisas na nossa vida que é só nós que podemos resolver como por exemplo você sair um pouco desse comodismo e realizar uma faculdade um curso o mais rápido possível e a Facip está aqui pronto para te atender não é verdade professora? ó tem tudo disponível para quem quer é lá na Facip Educacional né? Exatamente Caio bom dia é um prazer estou com saudade do pop mas é um prazer vir fazer isso mexer com você também tá? Que honra obrigado Caio eu vim aqui passar uma informação importantíssima para você que quer entrar esse ano de 2024 prosperando nada melhor do que estudar então você que está aí sentadinho nos assistindo não deixe de vir efetivar sua matrícula aqui na Faculdade Facip por que na Faculdade Facip? porque as aulas são 100% presenciais porque os nossos professores são renomados especialistas mestres doutores doutores e claro os nossos professores estão aí também no mercado de trabalho como exemplo né? justamente de profissionais de excelência então você que sonha em ter um futuro promissor que sonha com a prosperidade vem estudar na Faculdade Facip nós estamos com as matrículas abertas e o melhor de tudo descontos excelentes disponíveis de até 100% você transferência você segunda graduação e você ingressante que é a primeira graduação não pode deixar de vir conhecer a Faculdade Facip nós ficamos localizados ali no CPA ao lado do mercado Comper não tem erro aulas 100% presenciais laboratórios novos e hoje inicia as aulas dos nossos veteranos e dia 19 as nossas aulas dos calouros então não fica de fora vem para a Faculdade Facip são mais de 10 opções de cursos aulas 100% presenciais e o melhor de tudo mensalidades que cabem no bolso pode estudar com 12 reais o dia só na Faculdade Facip não tem outro local Caraca o Grupo Facip com 12 reais por dia você consegue aproveitar Vivi? 12 reais por dia quem tem um sonho de estudar de ter um futuro promissor é na Faculdade Facip ainda mais com valor esse acessivelsíssimo Vivi você é sempre bem vindo uma excelente semana para você para todo mundo do Grupo Facip um abração logo logo com a ponta de fé depois você olha o story dele para você ver como ele está eu estou acompanhando uma inveja boa demais do Pop boa demais posso fechar o telefone de contato? claro agora no 653-648-3900 que é o nosso fixo ou então nos nossos telefones de whatsapp 669-9917-8585 nosso time está lá aguardando até as 21 para tirar todas as dúvidas também no presencial fecho valeu uma ótima semana para você e para todos da Facip tá bom? obrigada valeu agora são meio dia já gente meu Deus 969-96035 esse é o zap você vai mandando denúncia você vai mandando mensagem no programa para participar comigo aqui no programa do Pop vai acompanhando não acabou não tem mais destaque para você que está aqui meu querido vou agora falar com o Didio estou indo a caminho dele ele já está aqui no telão do programa de maior audiência da faixa horária Didio qual destaque você traz para quem está em casa acompanhando o programa do Pop nesta segundona? foi uma discussão que aconteceu no interior do estado do Mato Grosso no município de Nobres aproximadamente a 100 quilômetros de Cuiabá onde um senhor de 41 anos de idade após discutir ou acalientar durante uma conversa numa noite lá em Nobres ele foi atropelado por um rapaz de 26 anos de idade esse homem de 41 anos de idade quase morreu atropelado um vídeo de segurança acaba demonstrando aí que ele acaba saindo de um local que seria um espetinho lá em Nobres momento que aquele que era condutor do veículo vai, faz uma manobra e passa por cima desse homem as pessoas que estavam ali presenciaram toda a situação o calor ou a emoção daquela discussão seria por causa de alguém que porra o pai do outro que não sei o que e blá 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 e blá 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 mas o que acaba chamando a atenção na ocorrência que foi registrada pela polícia militar e também pela polícia civil é de que aquele que estaria conduzindo o veículo se trata do chefe do gabinete da presidência da presidência da câmara municipal de Nobres com o nome de Elison Guilherme Guilherme a qual aí está sendo apontado como uma tentativa de homicídio mas a gente tentou falar com o próprio delegado de polícia civil se foi interpretado como tentativa de homicídio ou lesão corporal o que acaba importando o que importa e que deixou todo mundo estarrecido ou que mora no município de Nobres é para se tratar de uma pessoa que tem influência política é chefe de um gabinete lá do município da câmara municipal e se encontra foragido se puder colocar a foto dele aí é Elison Guilherme jovem que atropelou esse senhor de 41 e que era procurado ou é procurado pela polícia militar e também pela polícia civil não há informações se o mesmo já se apresentou até a uma hora atrás não teria se apresentado mas há grande chance que dentro de uma manobra do operador de leis ou do seu advogado ele vai aguardar passar o flagrante para depois se apresentar a nossa equipe tentou falar aí com a presidente ou melhor com a presidente da câmara municipal de Nobres para poder trazer aí um texto ou uma nota falando a respeito do presidente desse gabinete ou melhor aquele que é chefe do gabinete quais foram as atitudes que serão tomadas ou que foram tomadas diante do fato que foi registrado diante das ligações realizadas por diversas vezes por essa equipe de reportagem a mesma não respondeu até o momento Varão ó a presidente da câmara dos vereadores se quiser se quiser tá disponível aqui esse programa para que você dê a tua versão ah mas não dá pra saber as atitudes do assessor mas representa o vereador representa a presidente da câmara ela é ele é o chefe de gabinete não é nem só um assessor ele é o chefe de gabinete aquele que resolve tudo pela presidente da câmara então esse programa aqui presidente está à disposição para que dê uma nota vai ser exonerado porque o rapaz sendo procurado pela polícia não sabemos ainda essa tentativa de homicídio ou lesão corporal mas está sendo ainda procurado pela polícia então de alguma forma precisa haver porque se fosse um vereador seria discutido em parlamento agora esse daí não precisa nem ser discutido quem toma a decisão é a presidente da câmara isso daqui reflete querendo ou não na pessoa que ele representa então eu tenho certeza que a presidente da câmara irá sim se posicionar até porque quem assume um cargo público a gente espera espera que vai ter uma ética vai ser civilizado e quando se envolver uma discussão ele não vai tomar medida sozinho se alguém se alguém foi aí injustamente agredido em uma discussão chame a polícia e não faça justiça com as próprias mãos ou seja mais uma vez eu direciono a presidente da câmara de nobres esse programa está aqui pronto para ouvi-la em uma nota em uma explicação em um vídeo em áudio para que coloque quais serão as medidas tomadas contra esse chefe de gabinete o chefe de gabinete que a representa agora eu vou trocar o assunto eu vi uma imagem agora há pouco onde um rapaz ele dirige o veículo esfaqueado quase bate num poste e ainda invade uma residência como onde e quando que aconteceu essa situação eu sei que você tem os detalhes dessa ocorrência vamos lá vamos lá varão se trata de uma situação que foi acompanhada pela nossa equipe de reportagem que está muito estranho o que é fato o que é fato diante daquilo que é narrado aí pela nossa equipe de reportagem é o que o cara pede o controle do seu veículo atravessa no sentido contrário um canteiro e bate no portão de saída de um condomínio fechado isso é fato o vídeo mostra agora ficou aquela monte de incógnita esse homem fala ou melhor ele foi apresentado pelo SAMU ou pela equipe médica com duas perfurações no tórax foi caminhado no hospital de Cuiabá não se sabe quem esfaqueou esse homem se foi uma tentativa de roubo se foi uma discussão aonde ele estava quem seria o acusado e a que distância ele vinha dirigindo que a gente gostaria de saber a polícia militar não teve acesso a essas informações a esposa dele já contou uma história diferente tipo eu estava na rodoviária ele estava na rodoviária e vinha do distrito da guia mas a matéria a gente consegue explicar aí a mecânica do acidente e quem tiver algum tipo de explicação não esse senhor estava aqui na guia ou estava aqui no posto de combustível o que aconteceu foi isso isso e isso o senhor a senhora que está em casa pode colaborar pelo pop zap trazendo explicações sem se identificar após essa matéria que vai ser vinculada a partir de agora na tela vamos acompanhar agora todos os detalhes bebê põe no ponto comandante sapeca na tela vai a nossa equipe de portagem está na rodovia Eldercândia que é a estrada da guia no sentido da guia para Cuiabá onde mais um acidente nesse mesmo ponto que dias atrás um aposta com focos foi registrado dessa vez um homem esfaqueado pela segunda vez e no mesmo ponto nesse sentido da guia para Cuiabá um homem que segundo ele foi esfaqueado durante uma discussão de trânsito e a partir daquele momento ele perde o controle do seu veículo que é um assaveiro sobe em cima do canteiro atravessa o canteiro no sentido contrário desvia daquele poste que está logo ali à frente em frente a um condomínio e desloca o portão de saída desse condomínio fechado a partir daquele momento o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi quem chegou primeiro no local esse homem estaria com duas perfurações supostamente no Torx de acordo com a equipe médica logo posteriormente a polícia militar acaba chegando no local e colhe algumas informações que estão abertas que de acordo com a versão da esposa ele teria ido na rodoviária e acabou se discutindo com a pessoa a qual foi esfaqueado só que dentro da mecânica que foi compreendida pela polícia militar e por aqueles que estavam aqui ele vinha no sentido da guia para Cuiabá e nada a ver com a rodoviária de Cuiabá apenas ele informou que discutiu com uma pessoa foi esfaqueado e isso não ficou esclarecido foi esfaqueado por quê? foi esfaqueado por quem? essa briga de trânsito aconteceu aonde? em que ponto? em que mediação? da Heldercândia ou a estrada da guia do distrito da guia? de qualquer forma o vídeo de segurança acabou sendo viralizado nas redes sociais e que demonstram com clareza no momento que ele atravessa o canteiro desvia de um poste e desloca o portão de saída desse condomínio fechado muita sorte teve aquele ou aquela que veria no sentido contrário porque durante a travessia da rodovia que é bastante movimentada durante o final de semana principalmente ele passou tranquilamente ao fazer a travessia por cima do canteiro já desfalecendo ou perdendo aí a condição de dirigir o seu veículo mas o fato acabou sendo registrado o veículo foi removido o acidente de trânsito também foi aí registrado mas temos aí possivelmente uma tentativa de homicídio quem esfaqueou esse homem? por que esfaqueou esse homem? tudo isso cabe agora à polícia judiciária civil que terá que investigar onde o mesmo foi levado ao hospital municipal de Cuiabá para os procedimentos médicos estabilizado e agora apenas as investigações terão aí de forma minuciosa uma explicação do que aconteceu com esse homem que estaria esfaqueado se estava bêbado ou não não há como afirmar porque a priori do momento era a vida dele porque estava perdendo sangue e com muita rapidez ele foi encaminhado ao hospital municipal de Cuiabá com imagens de Cristian Barros apoio técnico de Moisés Giovanni Júnior aconteceu tá na tela comandante volta pra mim essa imagem das câmeras de segurança que mostra no momento que o rapaz quase bate no poste e depois invade essa residência você que ligou a televisão agora meio dia 19 dona meu amigo minha amiga esse rapaz está esfaqueado isso mesmo Giovanni contou os detalhes pra gente esse rapaz estava esfaqueado não se sabe ainda o que de fato aconteceu como o Giovanni bem destacou se tinha aí ele estava num posto de combustível estava em algum outro lugar onde se envolveu uma discussão mas o fato final nós sabemos que esse rapaz dirigiu esse veículo essa estrada já esfaqueado já buscando por ajuda estava sangrando olha o momento por pouco que ele não bate naquele poste ali foi por pouco passou raspando as imagens das câmeras de segurança é o momento que o pessoal está realizando o trabalho pra salvar esse rapaz a equipe do SAMU valorosa a equipe do SAMU realiza o atendimento desse rapaz ali na estrada da guia não se sabe o que de fato aconteceu onde esse rapaz se envolveu uma confusão ou algo do tipo mas no final dessa história ele foi socorrido pelo SAMU já esfaqueado se você tem informação entre em contato aí com a polícia civil para que consiga aí desvendar o que de fato aconteceu neste dia nessa noite para que a polícia consiga aí terminar os dados de investigação para chegar no suspeito dessa tentativa de homicídio aqui na capital agora são 12 horas e 21 minutos você está procurando motivos para sorrir nesta segunda-feira né início de semana eu quero te dar não só um como dois mais de dois tem bastante quem tem é o gerentão bem acompanhado gerentão bom dia excelente semana bom dia segunda-feira maravilhosa e na falta de hoje tem dois gerentes isso e a gerentona isso aí se apresenta aí de novo fala varão agora sim varão bom dia na falta de um gerentão agora tem um gerentão e a gerentona né Vivi eu mesma eu sou a gerente agora da unidade da prainha foi isso que nós viemos fazer aqui também anunciar que nosso pacotão de serviço que a gente já vai falar sobre ele nossos aparelhos ortodônticos e o que é mais importante pode ser hoje seu tratamento começa hoje e vou estar lá todos os dias das 8 às 18 aguardando por você eu Viviane quero te atender exatamente isso pra você aí que é paciente da prainha já pode se familiarizar com esse rosto lindo que essa é a nossa nova gerente de unidade e pra você que tem o desejo em fazer a sua primeira avaliação iniciar o seu tratamento odontológico e quer aquele descontão que só o gerente pode dar a Viviane está autorizada a partir de agora de te dar desconto em qualquer procedimento que você deseja fazer vale lembrar que o nosso pacotão de serviços está vigente pra você iniciar o tratamento seu quanto de toda a sua família pra você que precisa fazer limpeza raspagem aplicação de flú restauração de denticareado extração é aquele dente que você vê que está só aquele caquinho que você precisa tirar o pacotão de serviços tira esse dente pra você com valor fixo de apenas 24,90 mensais e o mais importante varão ele não tem carência pra quem for hoje na nossa unidade tanto eu quanto a Vivi vai estar lá na prainha hoje pra você que for lá gerentão quero fazer minha avaliação quero adquirir o meu pacotão de serviço tem carência? não tem você vai iniciar o seu tratamento ainda hoje tá certo varão? vai começar o carnaval muita gente quer estar de sorriso novo eu vou colocar agora na telinha pra você que está nos assistindo um sorrisão feito pelo Odonto Company que ficou pronto em uma só consulta varão consegue observar que esses dentinhos aí estão afastados um pouco amarelados a queixa do paciente era a cor dos seus dentes ele achava que os dentes dele não tinha brilho mas ele tinha receio de haver desgaste gerentão vai serrar meu dente pra colocar outro por cima? não vai ser feito acréscimo de resina especial padrão Odonto Company e olha como que esse sorrisão ficou Caio Cordeiro caraca gerentão não Caio Cordeiro fala a verdade não ficou lindo esse sorriso ficou perfeito e vale ressaltar que é feito em apenas uma só consulta pra você que tá aí assistindo não tem tempo aí fica indo diversas vezes em dentista você tem que ir na clínica certa a clínica que faz o seu raio x no mesmo dia dentro da unidade que tem laboratório de prótese que atende todas as áreas e o mais importante de dar opções de pagamento eu costumo dizer não adianta nada falar por aí ah porque a gente tem a clínica lá lá assim aculá não a gente faz clínica pro povo varão lá o povo consegue dividir no cartão de crédito tem até 12 vezes sem juros consegue fazer o cartão da clínica que divide até em 18 vezes consegue fazer o financiamento em até 24 então a gente dá oportunidade agora Vivi eu quero que você ensina quem tá nos assistindo e hoje chegar na nossa unidade que vai estar eu e você esperando lá olha é muito fácil é muito fácil fica bem no centro da cidade ali na tenente coronel do arte quem lembra onde era a praça da bispo logo depois tem a clínica verde vai estar escrito o donto um minutinho andando é um minutinho um minutinho desceu no busão na praça bispo vai andar dois minutinhos número 491 mas Vivi a gente tem que ensinar os outros endereços também é verdade pra você que é da região do CPA Avenida Pernambuco número 524 CPA2 próximo ao cruzamento que é Avenida Brasil e pra você que é de Várzea Grande Avenida Couto Magalhães número 1231 quase em frente à praça aqui da BAM e no bairro Cristo Rei na Avenida Ari Paz Barreto número 2004 agora se você quer nossa localização manda um whatsapp se você é ético Cuiabá 99951 1949 pra você de Várzea Grande 9 9228 1079 já passei os endereços já te dei possibilidade já dei tudo né Varão agora eu só vou aguardar lá na nossa unidade você chegar e ter o melhor atendimento da sua vida é só esperar viu ó o gerentão o Ender também a Vivi vai estar lá pronto pra te atender gerentão e gerentona hoje gerentão e gerentona e se tiver bom vai o Varão também gerentão e o Varão bora 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 valeu olha uma excelente semana pra vocês viu pra nós abençoada por Deus valeu agora são 12 horas e 26 minutos pra você que tá me acompanhando agora eu vou fazer o seguinte eu vou pra um rápido intervalo comercial mas já já eu vou tá de volta tá bom não sai daí não acompanha o programa faz o seguinte marca a gente no Instagram tá marca o programa do Pop no Instagram marca o Denis também coloca aquela música bençãos que não tem fim tá bom vou pro intervalo e já volto sai daí não pelo amor de Deus Pop ajuda nós aqui ó ó como que tá aqui ó a rua Allan Kardec perto da casa do pai de Quebrinho aqui de São Isabel ó o carro como que tá passando aqui na rua pelo amor de Deus Pop ajuda nós nós não aguentamos mais com isso Pop é toda vez que chove fica ó como que tá ó olha aqui não tá de brincadeira não Pop ajuda nós pelo amor de Deus nossa os povo daqui que desentupiu a manilha aqui mas não dá certo não vai ter que quebrar tudo e tudinho ajuda nós Pop pelo amor de Deus não tá brincadeira não a casa do pai de Quebinho fica ali em cima ali não não transborda porque lá é mais alto que aqui ajuda nós Pop pelo amor de Deus vou falar pra você eu vou mostrar aqui ó eu tô aqui na rua aqui perto da casa do pai de Quebinho ó como que tá aqui ó muita criança pelo amor de Deus olha como que tá aqui a boca do esgoto aqui ó aqui ó um passo ó entupido e entupido ó como que tá aqui ó aqui ó ó situação meu Deus do céu essa é a rua Alain Kardec isso daí só me lembra aquela propaganda eu acho que da marinha né como as lanchas são como os carros o jet kit são como as motos e os banhistas são como pedestres olha a situação dessa rua Alain Kardec no bairro Santo Isabel em Cuiabá quero mandar até um abraço pro Clebinho né porque a dona Leide ela cita ó tô aqui na rua do pai do Clebinho trabalhou muito tempo aqui com o Pop e agora tá mostrando a situação e eu sei dona Leide que não é somente essa rua ontem ontem eu estive no bairro Santo Isabel em Cuiabá eu passei por ali e na rua da igreja Assembleia de Deus ali onde dá acesso a Mário Andreasa também eu dei meia volta com o carro e subi pela Miguel Sutil pra descer na Mário Andreasa porque também estava desse mesmo jeito ou seja a rua Alain Kardec no Santo Isabel Cuiabá e outras ruas estão nessa situação aí e o que me chama atenção é que é o ano de eleição o ano eleitoral e não dá pra entender o porquê que a Prefeitura não resolve essas situações onde há alagamentos mas a parte boa dona Leide é que eu já tenho resposta sobre a situação dessa rua Alain Kardec aí no Santo Isabel e a Prefeitura informa que sobre a situação de alagamento neste bairro a Secretaria Municipal de Obras vai enviar agentes da Defesa Civil Engenheiros e Fiscais eles estão verificando a situação em diferentes regiões da cidade para posterior encaminhamentos só que aqui a Secretaria de Obras não é menosprezando nota ou algo do tipo mas pedindo uma certa urgência pra rua Alain Kardec aí precisa ser feito algo de imediato aí vocês não precisam verificar a situação aí é só trazer uma resposta pra comunidade aí já foi identificado que há um ponto de alagamento e precisa que algo seja feito o mais rápido e urgente possível se você tem um problema igual a Dona Leide no seu bairro o zap está aparecendo na tela é o pop zap do programa 659-9699-6035 manda pra nossa equipe de reportagem que nós teremos o prazer 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 de provocar quem é que pode resolver esse problema agora esse problema da panela da impressora de tudo na tua casa não é o poder público que pode resolver é você que tem que correr na Gazin e trocar o mais urgente possível tá aí esses gerentões que representam nosso amigo Luciano sempre bem acompanhado ó a Gazin sempre traz variedade de oferta pra quem tá em casa né bom dia uma excelente semana pra vocês viu bom dia bom dia Caio excelente semana pra você também com bastante novidade aí que maravilha agora quais são as novidades que você traz pra quem tá acompanhando porque quem quer mesmo oferta boa tem que ir pra Gazin não é verdade Luciano com certeza hoje ó além do VTQI nós trouxemos dois produtão tá essas duas ofertas são só pra hoje eu e o Álvaro vamos falar aqui ó eu trouxe uma airfryer que é uma fritadeira sem óleo né porque tá voltando o ano o pessoal fala que ela faz aquela promessinha de emagrecer de não sei o que eu falei vamos ajudar esse pessoal eu na vida eu trouxe aqui um airfryer uma fritadeira elétrica da Eletrolux essa aqui é 5 litros ela cabe um frango inteiro aqui gente ela é bem gigante e ela reduziu bastante o preço normal dessa fritadeira aqui é 899 hoje eu trouxe ela por 649,50 e ainda eu posso parcelar isso hoje se você for em uma das nossas lojas em 15 vezes sem juros com essa parcelinha pequenininha aqui de 43,30 então é uma oferta bacana e o Álvaro tem um produtão também ali das voltas aulas né Álvaro? com certeza bom dia Caio bom dia a todas as pessoas que nos assistem voltas aulas aí você tá precisando uma impressora pessoal também na faculdade né Caio? verdade imprime muito documento nós trouxemos um preço imbatível numa impressora Epson esse é tubo de tinta tá? o tanque de tinta então cada tubo que você usa que imprime mais de até 4 mil páginas ela é super econômica esse produto custava R$ 1.699 e hoje lá na Gazin você vai comprar ele pagando R$ 1.348 e ainda faz pra você cliente Gazin em 15 vezes de R$ 89,90 lembrando que se você ainda não é cliente tem que aproveitar essa promoção e correr pra Gazin porque esse preço como o Luciano falou hoje né Lu é só hoje lá na Gazin que se aproveita essas grandes promoções é o verdadeiro vem que tem na Gazin tem um BT preparado pra quem tá em casa vamos assistir na tela roda vem que tem na Gazin toda loja em 12 vezes sem entrada no carnê vem que só aqui tem Galaxy A05 12 de R$ 74,90 lavadora com um sul 12 quilos 12 de R$ 189,90 TV Samsung 43 polegadas 12 de R$ 174,90 duplex Brastemp 375 litros 12 de R$ 309,90 e ainda toda a linha de móveis, colchões estofados em 15 vezes sem entrada no carnê vem pra Gazin aproveite ó o Luciano o Álvaro e toda a equipe da Gazin tá pronto pra atender porque sempre tem uma loja pertinho né Luciano não é verdade Álvaro? com certeza lembrando que nós temos aí 8 filiais aí na cidade de Cuiabá e VG né eu sou gerente lá da Gazin do CPA o mais conhecido como o Moreninho do CPA né nós temos o Luciano lá na 13 então nós temos aí um time completo lembrando que a Gazin tem o crediário mais facilitado do Brasil entregue e montagem grátis parcelamento de móveis hoje em até 15 vezes crediário em 12 vezes sem juros o melhor atendimento da região não é mesmo Luciano? com certeza então nós estamos esperando você essas ofertas aqui que nós apresentamos aqui é só hoje mas ainda tem muitas outras que tem lá fala com os nossos vendedores como ele falou eu tô lá na 13 de junho ele tá no CPA mas pode falar no bairro aí você vai falar com o gordinho do Pedra vai falar com o gordinho da Couto né Caio então a galera tá toda animada aí esperando pra te atender melhor e aproveitar o nosso produto e nossas ofertas tá bom? essa Gazin tem um time o gerentão o Luciano o moreninho do CPA o gorinho da Couto o gorinho do Pedra tem também o Gabigol eu tô falando é muita gente obrigado Luciano obrigado Álvaro excelente semana pra você e todo mundo da Gazin obrigado pra você que nos acompanha aqui na TV Cidade Verde sempre trazendo eu falei pra você né a gente não tem tantas notícias boas mas histórias muito bem contadas no programa de hoje e outra história bem contada eu vou com ele o homem do chapéu Didio tem outra história pra contar pra gente porque ele tem a fonte ele vai contar detalhes de mais os destaques do programa de hoje agora são já meio dia e quarenta Didio o que que nós destacamos pra quem tá em casa assistindo o programa do Pop nesse momento? muito bem é a situação lá do município de Poconé interior do estado de Mato Grosso onde aí as polícias ou a polícia militar primeiramente acabou recebendo informação de um homicídio registrado na cidade ao chegar lá no local do fato já se depararam com a vítima em óbito deitada na beira de uma calçada com perfurações na região do tórax há uma grande probabilidade que ela tenha sido esfaqueada até a morte onde não haveria testemunhas pra poder dizer o que aconteceu com esse homem lá no local mas a polícia conseguiu aí levantar algumas informações de que o mesmo é um velho conhecido da polícia judiciária civil com diversas passagens criminais por roubo furto agressão e outras ele tem 29 anos de idade Edivaldo José Campos que foi morto na noite de ontem no município de Poconé interior do estado de Mato Grosso e lá esteve presente a polícia militar que colheu algumas informações superficiais porque não haveria testemunha que viu o que aconteceu apenas o corpo lá estirado na beira da estrada além da polícia civil também que foi fazer lá o levantamento e haverá aí a colaboração de pessoas que não querem se identificar onde existe uma certa resistência pela cidade ser pequena e ninguém gosta de falar muito sobre o assunto quem foi como foi mas a gente acredita aí que o doutor Eduardo que é o titular lá da delegacia que está chegando na cidade e que já está há uns dias lá na verdade poderá buscar informação da morte desse homem de 29 anos de idade eu volto a repetir o nome dele Edivando é Edivando José Campos Edivando José Campos que foi possivelmente morto com facadas durante a noite de ontem no município de hipoconé outro assunto que a gente da nossa equipe de reportagem quer trazer é uma questão de tráfico de drogas voltando para Cuiabá bairro Alvorada um prejuízo estimado para o crime de 7 mil reais foi o batalhão de operações especiais com a força tática que teria o conhecimento do local que estaria praticando o tráfico doméstico ou tráfico formiguinha nas mediações do Alvorada rodoviária o que pega busca traz vende pequenas quantidades até que durante aí a abordagem de um rapaz a qual não teve o nome identificado apenas a idade de 30 anos de idade que é esse que está na tela ele ficou muito nervoso no momento que ele ficou nervoso foi feita aquela aquela revista moderada e foi fazendo a checagem dele esse homem que está na tela de 30 anos de idade tem passagem por assalto a uma armada e por tráfico de drogas o mesmo acabou sendo apreendido com diversos materiais que caracterizaram o tráfico naquela região são 6 tabletes de substância análoga maconha 2 pedaços de substância análoga maconha 4 pedaços de substância análoga pasta base cocaína 2 porções de substância análoga cocaína e uma balança de alta precisão o material apreendido juntamente com esse rapaz do bairro Alvorada de 30 anos de idade foi encaminhado e apresentado no CISC Verdão em Cuiabá Varão obrigado Dígio pelas informações que você nos acompanha pode me tirar da tela deixa aí esse rapaz que foi preso na casa dos 30 esse rapaz aí o Dígio narrou e muito bem contando que quando a polícia chegou ele ficou nervoso perna tremeu começou a suar e aí a polícia conseguiu chegar na situação de que esse rapaz estava com a farmacinha do crime pronta para distribuir as drogas para vender o tóxico para a gurizada vovô e ele foi preso pela polícia conseguiu chegar nesse rapaz aí com 30 anos 30 anos agora para você ver todos os homicídios que nós mostramos aqui envolvem o que? droga disputa de território aceito de contas tudo envolve droga e existe até aqueles que fuma fica doidão vai lá e mata o outro tudo isso envolve droga agora não é cena repetida vou trocar comandante tela cheia mesmo a matéria do rapaz olha só eu falei de droga né um rapaz foi encontrado com pés e mãos amarrados dona não é matéria repetida não 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 é matéria repetida não isso daí é outro caso o rapaz que ainda não teve identidade revelada ainda ele foi encontrado vendado com as mãos e os pés amarrados na tarde de sábado lá no quilômetro 20 da MT 471 as mais de uma estrada que dá acesso a rodovia do Peixe segundo a polícia civil o corpo foi encontrado por um funcionário de uma empresa que estava realizando obras na rodovia na ocasião o trabalhador estava preparando uma pá carregadeira para limpar o terreno próximo da via quando avistou o corpo do rapaz com os pés e as mãos amarrados de acordo com a avaliação da Politec a vítima foi morta há cerca de 3 dias e tinha um dos braços quebrado um dos braços dessa vítima foi quebrado você imagina a crueldade que esse rapaz passou antes de ser morto a tortura que ele sofreu antes de ser morto o rapaz você está acompanhando aí o trabalho da polícia no local as mãos da rodovia 471 só conseguiu ser localizado pela polícia depois de ter sido morto há 3 dias quando um trabalhador estava fazendo ali nivelando um trabalho com a pá carregadeira próxima a SMT você imagina vovô quando você vai tirar a terra vai fazer o trabalho o trabalhador está realizando ali o serviço dele no momento ele vê um corpo você imagina o que que não passa na cabeça desse trabalhador ao encontrar alguém um ser humano com as pés com os pés e as mãos amarradas e ainda com um dos braços quebrados tudo isso tudo isso agora será investigado pela polícia para tentar entender o que que de fato aconteceu o que que de fato aconteceu com esse rapaz que foi encontrado desta forma desse jeito próximo a SMT 471 barbaridade né crueldade o povo não está nem aí não quem entra nesse mundão aí de verdade às vezes pode até ser parte da família por enquanto depois deslizou cometeu algum errinho infelizmente pode ser esse o final então escolha bem com quem tu anda o que que tu faz o que que tu consome e até mesmo as fotinhos que você tira na rede social 12 horas e 47 minutos deixa eu trocar de assunto deixa eu mudar deixa eu falar de coisa boa deixa eu falar com o meu amigo Paulo San que traz pra você dona que tá aí ferrado 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 com aquela dívida do cartão de crédito aqueles juros que não acabam mais Paulo San tem solução né Paulo San tem sim Caio boa tarde pra você a todos que estão assistindo o programa do BOP a solução financeira tá aí Caio pra auxiliar o amigo pra auxiliar a amiga que tem o financiamento de um carro de uma moto que tem parcelas atrasadas que fez o empréstimo também o cartão de crédito torou o limite virou aquela bola de neve entra em contato com a solução financeira pra saber se é compatível então você que tá assistindo o programa do BOP o WhatsApp tá na tela que é o 6599634 6034 eu estou sempre aqui de segunda a sexta só pra auxiliar você a convidar você tirar toda a sua dúvida do seu financiamento do seu carnê do seu contrato tire a dúvida agora os analistas estão de plantão esperando a sua mensagem só pra tirar a sua dúvida e você não paga nada por isso a solução financeira é a maior assessoria de negociação bancária do Brasil já resolveu mais de 50 mil contratos com uma parceria com ele um ratinho e a solução financeira ela quer negociar a sua dívida em até 70% de desconto mediante análise entra em contato agora e faz assim como o Marco olha só aliás do Wilson olha só você já conhece a solução financeira veja os nossos casos de sucesso meu nome é Wilson Rogério eu possuí um veículo achei que ele tá fazendo um bom negócio né e tive só problemas comprei o meu veículo financiado e a minha dívida era 21.300 com a ajuda da solução financeira que tem o meu veículo por 6.100 o meu desconto foi 71% venha você também para a solução financeira viu só esse é o Wilson Rogério entrou em contato com a solução financeira já gravou o depoimento e quem sabe o próximo a dar um depoimento aqui no programa do Pop pode ser você 65 99634 6034 solução financeira a maior assessoria de negociação bancária do Brasil Inés você pode confiar é com você Varão valeu Paulo San tira a marca aqui da solução deixa eu só dar uma justificativa Paulo San tava com uma dor nas costas esta feira não consegui no crossfit você não foi lá hein cara pensa numa dor viu não tá aguentando mais mas meu carro estragou empurrei então tá valendo tá tá essa semana então essa semana combinado então bora então fechou combinado tá marcado 12 horas e 49 minutos gente eu queria falar com o Vini ele não fala comigo ô Vini cadê o Vini eu quero dar um passeio num tá querida eu quero ver se tem destaques coloca aqui o tá querida pra mim olha só ó tá querida inclusive pra você que quer seguir você pode aproveitar Vini bom dia pra você Vini nessa segunda-feira bom dia Marão ô que maravilha Vini eu vi os destaques ali no teu perfil num tá querida que tá crescendo viu cada vez mais e olha só babado confusão gritaria e eu vi Vini um acidente de carro que aconteceu lá eu preciso soltar uns babados góspeis como que é? uns babados do mundo góspeis meu Deus não larga a mão isso daí dá um problema Vini o que que aconteceu onde que foi isso daqui rapaz o carro nova Mutum nova Mutum isso Vini parece que o carro era novinho não é um gol não né aquilo não é um gol gente olha nas imagens dá pra ter uma dimensão da pancada que foi né essa colisão desse veículo aí nessa caçamba então aconteceu essa situação aí me ajuda já aí graças a Deus varão que o condutor do veículo conseguiu se sair né ileso da situação mas teve esse prejuízo aí com com o veículo né e bota prejuízo nessa né o rapaz nasceu de novo nem ele acreditou na cena a Bruna comentou só que chama atenção não tem a informação exata se ele teve um momento ali que ele deu aquela pescada no volante que a gente fala né porque a avenida até então tá bem iluminada não se sabe o que teria motivado pra causar essa colisão aí e o que chama atenção é é como que o rapaz ele sai assim desacorçoado do carro tipo não tô acreditando que aconteceu sim né é verdade perceptível ele ficou perplexo eu acho que tipo depois da situação da batida que acontece ele fala cara eu sobrevivi ó esse sobrevivi esse daqui é o veículo dele depois esse é o veículo isso já foi durante o dia né o acidente aconteceu na madrugada em uma avenida do município de Nova Mutum e aí ficou lá o veículo né pra poder fazer toda a perícia e entender o que teria acontecido a pancada foi tão forte que amassou o bota fora e ainda tirou do lugar ainda eu acho que realmente realmente vovô bem destacado ele certeza estava de cinto porque se não se não tivesse segurança daqui poderia ser pior a gente estaria narrando um acidente com vítima fatal infelizmente mas ó graças a Deus ao livramento como comentou aqui a Aline né de todo mal o menor né ou seja ele conseguiu sair dessa ileso livre ficou ali espantado e assustado com a situação pode ser como o Vini diz pode ter pescado algo do tipo porque a avenida realmente ela é larga tem três pistas ali na avenida estava pouco movimento ou seja um horário noturno pode ser que o rapaz dormiu no volante ou algo do tipo então tudo pode ter acontecido agora outra coisa que eu vi Vini eu vi no perfil esse olha só gente a menina narrou os detalhes isso é na rodoviária de Cuiabá Vini exatamente ontem né caiu uma pancada forte aqui em Cuiabá e aí foi o suficiente para poder deixar nesse estado a rodoviária aqui do município ó esse vídeo tem áudio eu quero ouvir a menina narrando a situação em que ficou a rodoviária de Cuiabá fecha e abre de novo abre de novo já com áudio vai Cuiabá ai de Deus passada você já vem viajar ainda pega um peixe para levar verdade ó para você ver a situação onde investimentos são direcionados aí me lembrou do estado do Trinha também a menina estava falando aqui e realmente o estado do Trinha rodoviária de Cuiabá Santos, Isabel, tudo lá não pode chover não Cuiabá infelizmente né Varão aí nesse período de chuvas não existe um planejamento por parte da prefeitura nem do governo do estado até porque para quem frequentemente passa pela rodoviária sabe que ela já está há algum tempo em obras de reforma e aí ficou nesse estado o desembarque para você ter uma noção e não só rodoviária nós tivemos aí o caso do Trinha nós temos a Prainha que toda vez que chove viraliza na internet as imagens da rua toda lagada então a prefeitura aí precisa ter uma atenção melhor né e a população também se conscientizar a não jogar lixo na rua para poder não entupir os bueiros falou tudo Vini o povo também tem que ser consciente e para quando você for jogar aquela latinha jogar aquele negócio joga no lixo lixo é no lixo e não em bueiro não na rua porque senão a situação só vai piorando a gente já não tem estrutura chover três dias em Cuiabá lascou tudo gente já não tem estrutura e ainda o pouco que tem ainda a gente contribui para que ela não funcione aí fica complicado Vini se quiser seguir o Taquerino é só correr lá no Instagram e vai ficar por dentro de tudo depois eu te passo os babados fechou Vini agora são 12 horas e 55 minutos gente do céu olha só uma briga de casal vocês não acreditam o que aconteceu a mulher esfaqueou o marido isso mesmo ela esfaqueou o marido lá em Sorriso o momento que o resgate chega aí depois dessa briga olha só é para socorrer o marido que havia sido esfaqueado pela própria mulher após uma discussão vovô essa mulher estava só o ódio e a revolta contra o marido ela foi lá e desferiu os golpes de faca contra o rapaz o Pedrão já escreveu o GC para você que está em casa acompanhar os detalhes dessa matéria após discussão rapaz ela tchutchou a faca nele vamos acompanhar agora os detalhes dessa matéria com Joca de Souza diretamente de Sorriso na tela roda o bairro é o Bela Vista a rua é a Concórdia olha só chegamos aqui no local e se deparamos aí com os bombeiros também chegando nesse exato momento para saber de fato o que aconteceu se foi homicídio ou tentativa de homicídio até então a informação é que o homem estaria sem vida mas enfim a polícia militar nos autorizou a entrar ali nesse conjunto de kitnet para acompanhar mais de perto aí o que de verdade aconteceu observe ali que cena fortíssima um cidadão caído ao solo muito sangue ao seu redor e a preocupação é de atender esse cidadão parece que ele está com vida parece que ele está respirando está tudo bem parece-me que foi uma tentativa de homicídio tanto a cavalaria como a própria guarnição da PM estão aqui levantando o que aconteceu segundo relatos teria ocorrido uma briga entre um casal que mora aqui nesta kitnet eles teriam bebido o dia todo e quando agora no período da noite houve uma desavença e algo muito estranho aconteceu inicialmente a versão dada aí pela suspeita é que ele teria caído e batido o rosto em uma mesa de vidro com isso ele sofreu um corte profundo no rosto agora sim ele já todo mobilizado e também coberto com a manta térmica está sendo levado para o interior da viatura do resgate observe que a suspeita recebeu a voz de prisão ainda aqui no local eu até tentei conversar com ela mas ela preferiu ficar em silêncio quer falar alguma coisa a moça respeito do acontecido aí ela vai ser colocada aí no interior da viatura e será levado para a delegacia municipal no local o sargento Amaral conversou com a imprensa e deu detalhes chegando no local aí tinha uma vítima caída ao solo com muito sangramento bastante sangue no local e levantando informações teve uma discussão entre o casal aparentemente a mulher teria empurrado o companheiro dela ele bateu com a cabeça numa mesa de vidro causando um corte no rosto sangrando bastante ele está um corte profundo no rosto sangrou bastante mas aparentemente ele não corre risco de vidro eles estavam engenhando bebendo alcoólica já há algum tempo estavam bem embriagados os dois ela foi conduzida pelo pessoal da cabalaria aí estão levando para a delegacia houve a denúncia que está sempre ocorrendo essa situação combinando com a situação aí também possível homicídio mas ele não vai morrer não de onde tudo aconteceu nós viemos aqui para o HRS para onde esta vítima foi trazida observe que a guarição do corpo de bombeiro está aqui e olha já aqui no hospital a versão mudou segundo os bombeiros não seria um tombo em cima de uma mesa de vidro e sim uma facada desferida pela suspeita que inclusive já está presa e ele alegava que o serite tinha escorregado e batido na quina da mesa mas a gente conversando com ele ali dentro da viatura ele confessou que a mulher dele deu uma facada no rosto dele foi uma briga de casal ele não quis entrar em detalhes olha o ferimento ali está bem profundo um corte grande no rosto dele ele perdeu perdeu muito sangue estava até tendo queda de baixa de consciência dependendo de onde pegar poderia sim ser uma lesão mais grave foi bem na bochecha ele ia dar uma média de uns 7 pontos 8 pontos ali situação complicada resultado o homem internado com um corte profundo no rosto e a suspeita detida eu sou o Joca de Souza onde a hora que o fato acontece para a TV Cidade Verde a gente saiu da casa do meio dia agora entramos na casa das 13 horas você está acompanhando essa matéria aí dona a moça ainda falou para a polícia não ele caiu bateu a cabeça na mesa de vidro foi por isso que ele ficou todo ensanguentado desse jeito você viu como o rapaz foi socorrido a moça foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimento viu é a desgramada da cachaça né ela domina o meu eu você lembra ó para você ver a moça agora ela vai ter que prestar os esclarecimentos quando o bombeiro chega e fala não isso daqui não é vidro não e o rapaz falou não moça ele está mentindo para vocês isso daí foi uma facada que ela deu em mim foi no rosto ou seja gente a gente não quer contar uma história trágica de um marido e mulher que um perdeu a vida ou algo do tipo mas dependendo da quantidade de bebida alcoólica ingerida pode ser algo fatal dependendo de quem é teu companheiro eu sei mas é a esposa mas às vezes você sabe que o teu companheiro não serve para beber muito porque se bebe sai de si e aí o trem desanda então você tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo para que situações como essas não ocorra toma cuidado com que você está bebido bebeu você conhece ah estou casado há anos mas você não sabe como que ela transforma e aí por causa de uma discussão B você perde sua vida já pensou? então melhoras para o rapaz infelizmente mas é uma situação triste onde envolve casal agora eu vou para o jornalista comunitário vamos para o jornalista comunitário coloca aqui o vídeo enviado por um telespectador nós recebemos um vídeo no pop zap de um telespectador lá do Boa Vista em Cuiabá rua 9 de novembro já são 5 de fevereiro e não resolveu lá ainda vamos acompanhar o que que é isso gente? nossa meu Deus o povo está tentando salvar na enxada ainda você viu? não parece ser brincadeira para quem está assistindo mas para quem mora lá na rua 9 de novembro não porque todo ano a cada 4 a cada 2 anos mulher dizendo eles tem que ir para a urna para votar nos seus representantes os representantes que enviam emenda e para aqueles que fiscalizam e executam e o pior de tudo eles estão vivenciando isso várias situações há vários dias você vai acompanhar o vídeo enviado pelo morador vai na tela olha aí como que está forte a água até leva a gente e olha morador olha aí como que fica olha o tanto de água porque eles arrumam lá para cima aí chove desce tudo para cá olha lá como que fica o tanto de água que desce olha lá a situação precisa mudar o Alexandre está por lá a equipe troca essa imagem pelo ao vivo nós temos uma equipe lá agora no bairro Boa Vista e com um pop zap na tela inclusive dona você viu aí a situação que se encontra o bairro Boa Vista em Cuiabá situação triste Alexandre agora que passou a chuva está marromendo mas dá para ver o estrago que a chuva fez aí na região né Alexandre isso mesmo Caio a gente veio aqui ver o estrago do pós-chuva na chuva forte que deu ontem à noite Caio você deve estar se perguntando se eu estou numa rua de chão batido se eu devo estar numa rua de uma rua que não tem asfalto e Caio tudo isso aqui é sujeira é terra que desceu na rua é uma rua asfaltada olha só nessa parte que eu estou aqui a gente consegue ver que é uma rua asfaltada mas o restante da rua ela está completamente tomada por sujeira por terra por pedaços de pedra por espuma de colchão embalagem de alimento muita sujeira que desceu com a enxurrada da chuva de ontem os moradores mandaram um vídeo pra gente muita água que também entraram pelos portões daquelas casas por exemplo a gente consegue ver as manchas do barro que entrou pra dentro da área das casas tanto nessa casa quanto na outra casa vizinha também e uma das reclamações dos moradores daqui dos telespectadores que nos mandaram o vídeo Caio é o seguinte lá em cima tem uma obra do governo do estado provavelmente da CINFRA que fez com que toda essa sujeira descesse pra cá com a enxurrada da chuva esse é o apelo dos moradores aqui da região pra que a obra termine e pra que eles façam a limpeza de todo esse entulho que agora está descendo aqui pra rua 9 de novembro no bairro Altos da Boa Vista aqui em Cuiabá tá descendo aqui pra essa rua e tá causando todo esse transtorno para os moradores aqui da região Caio mais uma vez uma obra que está sendo feita pela secretaria pela CINFRA a obra do governo do estado lá em cima da rua 9 de novembro e que com a enxurrada da chuva está descendo com todo esse lixo aqui pra rua entrando também na casa das pessoas dos moradores aqui da rua 9 de novembro Caio eu pedi pro cinegrafista eu quero ver se tiver se tiver você me mostra será que nessa rua aí do bairro Boa Vista tem alguma boca de lobo ali algum bueiro algum lugar pra que essa água possa escoar será que tem algum local onde essa água consiga entrar pra que seja escoado daqui dá pra ver acredite isso daqui é uma rua asfaltada não dá pra acreditar nessa situação Alexandre o que você mais quer destacar nessa rua do bairro Boa Vista em Cuiabá Caio você perguntou se aqui na rua tem algum bueiro ou algum outro lugar que essa água possa escoar o que eu percebi aqui andando aqui perto aqui nas redondezas da rua aqui perto da rua é que a água ela escoa pra essa região aqui ó aqui se a gente subir um pouquinho mais ali nós conseguimos ver uma espécie de córrego praticamente um riozinho pequeno né mas com a água bem turva bem suja acredito eu que é por causa da chuva forte que teve ontem à noite então assim ó a gente consegue ver também que muita sujeira da chuva também desceu pra cá em direção a esse pequeno córrego eu não me recordo o nome desse córrego agora mas provavelmente a sujeira da chuva com certeza desceu aqui pras águas desse córrego mas assim aqui na rua eu particularmente a nossa equipe também nós não vimos nenhuma boca de lobo pra que essa água possa escoar a única a única resposta que eu consigo te dar aqui agora que provavelmente é que essa água da chuva e essa sujeira desceu pra cá para esse córrego nós estamos mostrando a situação desse bairro Boa Vista e eu vou repetir o que eu disse no início do programa quando nós mostramos a primeira matéria de comunidade essa rua asfaltada aí ó os 25 vereadores aqui de Cuiabá ao prefeito que vai indicar alguém vai indicar alguém para que seja candidato tem que lembrar de uma coisa quem vai pra reeleição não precisa prometer mais nada é só lembrar aquilo que eles fizeram é mostrar aquilo que eles fizeram durante os 4 anos de mandatos agora o que não dá pra entender é como uma rua assaltada como essa não tem um local pra escoar essa água mas eu sei vou responder pra quem tá em casa acompanhando sabe por que que não tem bueiro não tem nada pra escoar sabe por que é porque a área de drenagem de esgoto não dá voto o que dá voto é só o asfalto na rua é por isso que os caras não fazem nada é porque o esgoto a área de escoamento não dá voto não dá voto o Alexandre ele vai pontuar mais alguma situação pra gente ele tá com a moradora Alexandre contigo isso mesmo Caio eu pedi voz agora pra dar a oportunidade da moradora falar da moradora né que mora aqui na rua 9 de novembro que tá passando por esse problema que passou por todo esse perrengue ontem à noite como que é o nome da senhora? Kellen Kellen nós estamos ao vivo para o programa do Pop Kellen obrigado por confiar na nossa equipe no nosso trabalho Kellen como que foi passar por aquela situação de muita água aqui na sua rua qual que é a reivindicação qual que é o apelo que a senhora faz nesse momento? então a gente faz o apelo né porque desde quando começou a obra nós estamos sofrendo com isso aqui que é a terra que eles colocaram lá sempre cai pra cá tá vindo água aqui pra casa toda vez que chove e vem terra né vem terra tá vindo agora água do esgoto também tá indo lá pra dentro de casa aqui dos vizinhos então a gente quer que eles façam alguma coisa né pra gente aqui porque tá difícil quanto tempo que essa obra tá sendo feita ali em cima? hoje já tem um tempo já tem um tempinho mesmo não sei mesmo assim exato momento mas já tem uns desde o ano passado desde o ano passado tá assim eles colocam a terra vem pra cá aí vem a chuva desce pra cá a gente fica assim não tem como sair carro não tem como a água vem tudo pra cá tá difícil e ontem à noite todos os vizinhos se ajudaram pra poder tentar escoar a água a gente percebeu aqui que não tem boca de lobo aqui na rua da senhora né não ontem à noite nós nem estávamos aqui a vizinha estava aqui já com inchada chegamos todo mundo veio aqui pra rua com inchada com a pá pegamos até a placa lá pra arrumar aqui colocamos tijolo colocamos essa placa ali pra ver se adiantava alguma coisa mesmo assim a água entrava e nós ficamos aqui na chuva ontem até tarde até acabar a chuva nós estávamos aqui tirava a água terra descia e a gente tinha que tirar a terra também a preocupação fica agora porque querendo ou não é um período chuvoso né como que fica a cabeça da senhora a senhora tem um filho pequeno pra ir pra escola também como que a senhora vai fazer pra poder administrar isso caso chova caso desça mais lama ainda mais terra mais lixo vindo da chuva então é uma preocupação a gente não pode nem sair né porque eu hoje de manhã fui sair pra comprar material pra ele pensando já e se chover como que faz fica chovendo a gente tem que estar aqui pra tirar a terra aí é uma preocupação muito é grande a preocupação nossa porque não pode sair de casa porque tem que ficar cuidando da terra que desce né tá certo dona Kelly obrigado pela entrevista que a senhora se deu pra gente é isso aí Caio fica aí a provocação fica o apelo pedido da moradora aqui da rua 9 de novembro que está passando por esse problema e como ela disse ninguém resolve ninguém limpa a obra não acaba ninguém resolve nada e o lixo acaba descendo pra cá o lixo a lama pedaços de brita terra enfim você tá vendo aqui como que está a situação é uma rua que é asfaltada mas tá parecendo que nunca viu asfalto de tanta terra que se acumulou diante da enxurrada de chuva que deu ontem à noite aqui na rua 9 de novembro Caio eu volto contigo no estúdio encerrar esse assunto comandante volta aqui ao vídeo enviado pela telespectadora precisa pode encher a tela ó precisa de uma nota inclusive provocar a sinfra porque só tá acontecendo isso daqui ainda mais ainda bem destacado pela moradora e também como foi narrado no vídeo porque tem uma obra na parte de cima do bairro sendo realizada e essa quantidade de terra que desceu a água já é normal descer já acontece por isso que eu falei de escoamento mas a terra não é normal vir então por conta dessa obra da sinfra sabemos que todo progresso traz transtornos entretanto os moradores não podem sofrer desse jeito precisa ser feita uma barreira de contenção pra que essa terra não desça quando chover então o pedido e se possível for a produção é entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura do governo do estado que também tem uma parcela de culpa nessa situação aqui eles também tem uma parcela de culpa em toda essa terra que tomou conta dessa rua 9 de novembro aqui em Cuiabá agora são 1 hora e 12 minutos você pode continuar mandando o teu vídeo tá pode mandar o teu vídeo pra nossa equipe manda aqui pra nossa produção 9699 6035 esse pop zap que tá na tela a gente vai provocar quem pode resolver teu problema nós vamos provocar tá bom agora falando em provocar quero provocar você que quer comprar o material escolar querido e querida as lojas G começou o ano com uma grande promoção volta às aulas lojas G a maior variedade de material escolar e com os melhores preços você só encontra nas lojas G lá você vai economizar muito e ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões confira algumas ofertas caderno 10 matéria com várias opções de estampas de 19,99 sabe por quantos por apenas 11,99 mochilas infantil com roda a partir de 69,99 mochila costa de 39,99 por apenas 18,99 cada lápis de cor bicolor Faber Castel de 19,99 sabe por quantos 11,99 volta às aulas loja G parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões loja G a gigante do celular lojas em Várzea Grande e 4 lojas em Cuiabá pra você poder aproveitar agora meu querido e minha querida pra você que me acompanha eu vou continuar trazendo destaque trazendo muita informação pra você que tá aí do outro lado agora são 1 hora e 14 minutos e ao meu lado está ele o Didio o homem do chapéu que já vai atualizar mais um destaque pra nós aqui no programa do Pop agora 1 hora e 14 minutos o que que você traz pra quem está em casa Didio acompanha eita entrou imagens na tela do que o Didio vai narrar agora pra você que tá aí acompanhando esse homem foi preso com a moto e chaxi o chaxi todo raspado quase que não sai viu eita Didio conta pra nós o que que aconteceu homem do chapéu vamos lá varão é rotineiro que as pessoas ao procurar pela rede social e querem adquirir algum tipo de patrimônio que seja moto que seja carro e aquelas especulações que são realizadas nas redes sociais onde a pessoa fala assim ó apenas para checagem o que que é apenas para checagem quando a moto ou carro ele é finan e se checar os documentos estão em dias porém ao banco financiador ou aquele que deu crédito para buscando com a ordem de prisão dessa moto de carro apenas checagem agora existe aquelas que são aí fruto de um roubo praticado de um furto praticado onde ela acaba sendo descaracterizada são comercializadas com a numeração raspada que é o chassi por hora tá lá no no garfo de uma moto ou está no motor existe aí técnicas ou até mesmo aí a própria curiosidade que ele tá comprando em saber se aquilo ali é produto de roubo de furto mas no município de Vaza Grande lá na Vila Ipaz a guarda municipal esperta como sempre e andando pelas ruas e atenta a tudo que está acontecendo percebeu que o rapaz estava com atitude estranha numa moto até que essa moto foi parada eu já vi moto com a numeração do chassi raspado mas essa moto que foi apreendida recolhida pela própria guarda municipal do município de Vaza Grande arrancou foi um pedaço do chassi conforme o vídeo que foi gravado no local na tela eu vou acompanhar esse vídeo agora gente vocês não entenderam não né raspar é só o cabelo o chassi da moto não vamos acompanhar o vídeo aí bem que o Didio disse já teve chassi raspado mas igual esse você vai surpreender roda aí roda Jardim Grória e ao deslocar pela região aqui do Ipaz em sentido da delegacia preparamos com essa moto secreta nesse estado e olha o estado do chassi já e modulado via Ciosp essa moto tem queixa de rapaz do céu o Laurindo ali você viu né é o Laurindo que estava no comando dessa ocorrência o povo brinca também né eles esquecem que tem guarda municipal em Vaza Grande e esquece guarda municipal está na ativa em Vaza Grande pronto para prender quase necessário pronto para prender quando preciso for parabéns Laurindo toda a equipe da guarda municipal realizando um excelente trabalho deixa eu voltar com o homem do chapéu você viu agora né o Didio consegui falar chassi corretamente agora deu certo agora foi Didio qual o próximo destaque você traz pra gente aqui no programa do Pop vai não é sobre essa situação aí que foi feita pela guarda municipal aonde aí a própria guarda municipal acabou explicando no boletim de ocorrência que foi confeccionado o rapaz não se trata de um bandido que roubou que furtou mas ele explica que comprou ela como checagem que a gente explicou no início dessa notícia que a gente está divulgando e ele perdeu aí pois ele pagou mil reais para a pessoa que vendeu a moto com o chassi raspado como é falado no popular gente é por isso que eu falo você tem que prestar muita atenção o Pop sempre fala Deus não vai acordar um dia e falar não vou abençoar só ele só ele hoje dentre todos eu vou abençoar tanto com uma moto nesse valor de mil reais mil reais você pagar na moto meu querido o barato que sai caro o barato hoje que sai caro amanhã então pra você que as vezes chega aquela oferta quando o ditado é quando a esmola é demais o santo desconfia não é verdade então quando chegar muito barato pra ser assim você ó fica antenado fica ligeiro porque certeza que os caras estão armando alguma coisa pra ser irmão certeza que é procedência errada certeza que o negócio é procedência duvidosa e aí você vai ter problema porque a guarda vai parar o ser a PM vai parar o ser e aí você vai explicar como chassi todo raspado parece que arrancaram foi um pedaço daquele chassi ali e a polícia conseguiu chegar a guarda municipal realizou um excelente trabalho certeza que essa moto provavelmente foi tirada de algum trabalhador anteriormente e agora pra dificultar pra conseguir chegar aí no proprietário dessa moto eles raspam ali pra conseguir tirar a identificação e aí o trabalhador que pagou o preço real dessa moto acaba sofrendo com essa situação agora são uma hora e dezenove minutos esse tempo tá passando rápido demais gente vamos conversar um pouquinho com quem tá em casa tem mensagem aqui eita tem mensagem bom dia Caio falando em acidente em rodovia vocês da imprensa é porque não dá tanta importância pra estrada da guia mas aqui é imprudência todos os dias principalmente com as caminhonetes que ultrapassam tanto em subidas e curvas não se importando se tem filas de carros na rodovia 010 aumentou muito o tráfego de carro se não duplicar com urgência vocês ainda vai mostrar muitos e muitos acidentes agora ao telespectador que mandou pra gente não só a estrada da guia como outras estradas também sofrem com a mesma situação e às vezes a gente conta com vocês pra que podem flagrar e mandar pra gente pra nós continuarmos provocando mas realmente essa provocação é para o governo para que essas estradas essas rodovias sejam duplicadas o mais rápido possível não só a estrada da guia como a 163 como a 364 precisa dessa duplicação e precisa que algo o mais urgente possível seja feito nessa rodovia bom dia essa é mais uma matéria de acidente nesse local infelizmente de vários acidentes aconteceu e está acontecendo nesse local enquanto não fizeram uma lombada antes do trevo irá infelizmente acontecer acidente gravíssimo tem que fazer igual no primeiro trevo já tem lombada elevada rodovia palmiro país de barro trevo parque atalá e parque cuiabá é o motociclista que nós mostramos onde o carona teve alguns ferimentos e o rapaz acabou morrendo pra você ver quem mora lá já sabe do problema inclusive quando os candidatos a prefeito chegar na região aí pra bater palma porque eles querem executar a obra ou o vereador que pode cobrar o prefeito tem que lembrar dessas situações porque nós mostramos vários acidentes ali naquela mesma localidade e como o telespectador e quem mora lá sabe do problema e já presenciou várias e várias situações sabe às vezes da imprudência de alguns motoristas ele pode provocar de maneira mais eficaz pra que a gente chame a atenção das autoridades para que algo seja feito ali naquele bairro tem mais participação? Bom dia Caio gostaria de pedir a Secretaria de Saúde para que desse uma posição referente ao posto de saúde do bairro Novo Colorá tem mirador aí hein estamos sem médicos aqui sou a Cleide moradora do bairro e está tendo muito casos de covid no bairro nos ajude por favor a situação de covid infelizmente é uma situação que está abrangendo o estado todo mas o bairro ele tem um posto de saúde e se o posto de saúde é a base a atenção primária precisa de uma atenção da prefeitura é simples a lógica se você não quer a unidade de pronto atendimento lotada se você não quer o pronto socorro lotado a atenção precisa ser para a atenção primária para o posto de saúde para que a situação seja resolvida o mais rápido possível fechou? combinado assim autoridade? pode ser assim? agora são uma hora e vinte e dois minutos tem coisas que dependem da nossa sorte para que ela possa ser resolvida é se você quer ganhar na nave da sorte você pode aproveitar você pode acreditar vem com a nave da sorte seu sonho realizar eu gosto dessa música gente aproveite agora mesmo o telefone está na tela 99258 4033 você pode ser revendedor você pode comprar o seu nave da sorte e aproveitar é muito barato e te dá a sorte de ganhar prêmios fantásticos e tem a marca o selo popão você quer assistir? na tela roda a nave da sorte é assim você pode acreditar vem com a nave da sorte seu sonho realizar compre o seu e-book por 4,50 tem 10 números da sorte e vai concorrer uma viagem para Cancun uma moto Honda Stats zero quilômetro um ano de salário mínimo ou 50 mil reais não para por aí mais 20 prêmios de mil reais na nave da sorte nave da sorte compre já o seu nave da sorte está esperando o que? corra agora mesmo compre o seu nave da sorte que a recorde está aí aparecendo na tela vamos fazer o seguinte eu vou para o intervalo comercial mas eu quero ir com a musiquinha do nave da sorte porque eu amo essa música vai, vai, vai comandante bora, bora, bora bora, bora, vai para o intervalo com essa luz você pode acreditar vem com a nave da sorte seu sonho realizar a nave da sorte é assim ah, obrigado você está ainda comigo aqui viu, brigadão estou felizasso inclusive eu vou correr duro para o momento do esporte porque olha tem muita notícia vamos lá na tela a nossa vinheta do momento do esporte vem Eita, que maravilha deixa eu cumprimentar meu amigo aqui Everton Moreno que já chegou por aqui agora rapaz que bururu é esse essa queda de braço entre misto e Cuiabá o que vai virar depois dessa interdição desse jogo que aconteceu lá no Dutrinha ou Everton? exatamente era para ser era para acontecer ontem o jogo pela quinta rodada entre misto e Cuiabá e devido àquela chuva torrencial que novamente acabou castigando o estado de Dutrinha a partida acabou sendo remanejada para hoje às 18 horas e a equipe do misto acabou anunciando que seria com portões abertos para o público poder acompanhar já que não autorizaria a venda de ingressos para essa partida mas a federação matogrossense acabou emitindo uma nota agora pouco e aí acabou informando informando para a gente poder ler pode jogar para mim ali para eu ler para a galera fazendo um favor ela achou a nota para a gente isso para a galera poder acompanhar pode tirar o GC olha a federação emitiu agora há pouco que a federação matogrossense de futebol juntamente com a polícia militar e o juizado especial do torcedor informa que o jogo entre Cuiabá e misto válido pela quinta rodada do matogrossense que irá ocorrer hoje às 18 horas no presidente Dutra acontecerá com as seguintes diretrizes a primeira somente poderá entrar ao estádio o torcedor que comprovar através do canhoto varão do ingresso a sua presença no Dutrinha ontem que o jogo caraca foi ontem né segundo por se tratar de um mesmo evento não tem como emitir ou seja mais canhoto para vender até aí eu concordo eu já não concordo varão com a primeira diretriz que está colocando ali tem que comprovar o canhoto agora eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida porque ontem choveu o jogo foi interrompido por conta da chuva então a dúvida é e aquele torcedor que acabou perdendo o canhoto por conta da chuva mas ele tem uma foto no estádio hoje em dia até na justiça conversa em whatsapp foto é considerada como documento quem tirou uma foto ali que estava no jogo às vezes o vizinho o amigo tem uma foto lá no ginásio e agora não vai poder entrar vai perder essa oportunidade exatamente né eu estava até acompanhando agora há pouco na rede social de um torcedor do Cuiabá e também um torcedor do misto ele dizendo eu não tenho mais canhoto mas eu tenho aqui comprovação que eu estou aqui no estádio fazendo selfie jogo que ficou marcado até pelo lance que o Davidson acabou brincando que estava nadando ali né e nesse momento para comprovar que era complicado os torcedores terem esse canhoto no bolso a gente vai colocar a imagem ainda a torcida do Cuiabá e também a torcida do misto que acabou fazendo toda a sua festa animação ali né e ficaria complicado hein Varão ficaria complicado você deixar nós temos aí nós temos aí no pop zap eu creio né que nesse momento os torcedores do Cuiabá e torcedores do misto completamente encharcados ali sem condição nenhuma para ter que conseguir ficar com um canhoto guardado até olha só esse é o momento esse é o momento torcida do Cuiabá tá lá do outro lado debaixo de chuva eu acredito que esses torcedores aí não devam ter aí os seus canhotos ainda infelizmente vai poder ficar olha só aí a torcida do misto olha o toro d'água que tava caindo nesse momento aí então fica impossível ou seja praticamente vai ser de portões fechados então a partir não vai ter torcida praticamente né rapaz é complicada a situação agora é só uma hora de ter 33 minutos fica aqui comigo vamos encerrar o programa junto aqui amanhã tem treino aberto treino aberto às 10 da manhã e eu tô aqui pra conduzir o programa e depois bater o papo com o nosso craque varão olha faz o seguinte você vai me ensinar eu sei que você é jogador dos bons enquanto isso eu vou ficando por aqui gente até amanhã fique com Deus vamos lá me ensinar um bate de bola se não é um bate de bola